A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí galera, aqui é o Peppa, o mágico do... o mago do... do grupo, né? Vamos tentar ajudar essa galera aí, ó, se livrar de tudo mal, como disse o Ricardo. Depois nós temos o Fox jogando com a Nina. Oi pessoal, aqui é o Fox, tô jogando com a Nina, que é uma bruxa elfa do mar. E espero que esse pessoal não se machuque muito hoje, porque minhas curas ainda não estão boas. E aí galera, eu sou o Fael, tô jogando com o Elord. Aproveitando que tô aqui, tipo, tô cuidando da stream, então, tipo, galera, se tiver com o som muito baixo ou muito alto, avisem aí que a gente não tem muita noção do retorno, mas... Fora isso, eu tô jogando com o Elord, o Elord é um Shazbucka. E... ele meio que se juntou aos Silver Ravens... É... meio que do nada, assim, tipo, ele não tinha muito a ver com a cidade, nada do tipo, mas como ele viu que, tipo, a cidade tava precisando, ele resolveu ajudar. E é isso, vamo ver o que acontece. Depois, nós temos o Costella jogando com o Hogar. E aí pessoal, hoje eu tô aqui jogando com o Hogar. Vamo dar um tapa na cara desse Strune aí, que... Não aguento mais ele, é um chato demais. Dá trabalho. Por fim, nós temos a Ember, que você tá tendo jogando... Não, peraí, temos o Gnomo, que tá jogando com a Ember. A Ember joga com o Gnomo. Isso, é mais ou menos isso. Bom, boa noite pessoal, meu nome é Otávio, também conhecido como Gnomo. Tô jogando com magos. E... E é só. Vamo aí ser rebeldes. Porque, né, ser rebelde é legal. Tem muito mais pra falar, não. Vamo lá, então, uma breve recapitulação dos episódios passados. Bem, vocês haviam salvado uma Elfa do Mar conhecida como Ava. E haviam prometido pra ela que iriam ajudá-la a resolver um problema na vila dela. A vila dela, aparentemente, tava sendo atacada por... Um terrível Abolef. Então, depois de vocês terminarem de resolver as pendências na cidade, Vocês seguiram com a Ava até a vila dela. Entrou no grupo também a Nina. Que era a irmã da Ava. E uma Elfa do Mar também, que no momento lecionava na academia de Quintargo. Na academia Alabaster. E como problema na cidade natal dela, ela se juntou ao grupo para tentar resolver. Chegando na cidade, eles se depararam com os dois principais... Os dois principais líderes da cidade. Uma Elfa do Mar, já bastante velha, adoecida, conhecida como Ataná. Essa senhora aí, que tava doente. E o outro Elfo... Deixa eu pegar ele aqui, que eu apaguei ele sem querer. Era o ranger da vila, conhecido como Neren. Era o ranger da vila, e ele meio que mandou vocês embora e tal, mas vocês não foram, desafiaram ele e entraram na vila. Chegando lá, foram recebidos pela Ataná. E ela explicou pra vocês que tinha um local conhecido como The Eye of... Especialmente o meu lugar, peraí. Tá aqui na tela. The... O Olho Ofogado, né? The Drowned Eye. Que era um antigo fosso, uma fossa submarina. Que tava cheia de energias necromânticas. E ela achava que os problemas vêm de lá. Especialmente lá, enfrentaram um monte de morto-vivo e tal. E entre os inimigos de vocês, tinha finalmente o mal terrível Abolef. Moneteguru. Que era um Abolef que tava tentando fazer um estranho ritual. Pra fazer alguma coisa bizarra, que eu acho que eles não descobriram o que que era. Esmintraram ele, foi uma batalha muito difícil. O Hogar chegou a cair durante o combate. Mas vocês estão sendo de volta graças a um pergaminho de ressurrecto que vocês tinham. Ou poção, não lembro o que que era. Ou magia de alguém. Não lembro o que que foi. Pegaminho. Pegaminho. Se você não ia de volta, e estavam voltando do lado da vila. Então estão todos vocês, nesse momento, saindo do I of Drowned Eye. Que local super fundo. Que era tão fundo que a pressão da água fazia mal pra vocês. E vocês estão saindo daí. Imagino eu que levando o corpo do Nerém. O corpo não, né? Ele tá acordado. A gente ia levar ele, porque tipo, até tudo que indicava ele tinha sido dominado, né? Então ele não era exatamente o inimigo da vila. Ele só foi basicamente mais uma vítima. Então vamos levar ele de volta. E vocês estão aí. Vocês estão saindo do olho afogado. O que vocês fazem? O barco ainda tá por aí? O barco tá lá parado onde ele sempre esteve, basicamente. O barco tá lá, mas não tão parado assim. O barco tá lá. Vocês estão aqui. Não, o que a gente veio até aqui, eu acho. Vocês fizeram de barquinho? Tá sim, tá sim. O botzinho, né? Isso. Bom, a gente vai voltar nele. Ele bota o corpo do Nerém lá e vamos remando até chegar na vila de novo. E vocês estão voltando pra vila. Eu acho que o Hoggar tá sentindo fraco ainda, por conta que ele tá com nível negativo. Não tenho certeza. Sim, eu lembro que eu tava. Não era True Resurrection a poção dourada lá? Não, não. Ele ainda pegou nível negativo. Ele não usou a poção de True Resurrection, eu usou um programa nisso, tá ligado? Aquela poção é complicada demais pra gente usar assim. Se a gente tiver outros meios, vamos usar os outros meios. Ela vale mais a pena usar em combate, né? Era um... Ok, eu ainda tenho... Eu esqueci até de apagar ele. É um scroll de Rise Dead. Ah, foi o Rise Dead, inclusive. Foi o mais baixo nível, tá com dois níveis negativos, então. E vocês estão voltando no barco, lá o Hoggar se sentindo um pouco murcho, Poucas energias, sabe? Aquelas orelhas enormes, ou... Aquela bolsão enorme de roxo debaixo do olho dele. E vocês estão voltando. Ok. Eles querem conversar entre vocês, ou... Nós vamos em silêncio até a vila. Ah, só ver como é que... Eu tô ali de boa. Ah, Nina, você tá bem? Hum... Mais ou menos. Bom... As coisas que aconteceram aqui na sua vila foram realmente complicadas, mas... Pelo menos agora... Eu acho que elas devem começar a voltar ao normal. Ou... A Bolef, a... A criatura que estava causando todos os problemas por aqui, aparentemente... Já foi cuidado. Eu ainda não... Ah, foi complicada a questão da... Até a luta contra aquela criatura. Eu não consegui ajudar em praticamente nada. Eu não lembro pra dizer o contrário, mas... Foi a sua presença lá que nos inspirou a ajudar os membros da sua vila. Foi você que nos trouxe até aqui. Sem você aqui, talvez a nossa situação tivesse complicado pra caramba. A Bolef, ele nos pegou bem desprevenidos. A gente não sabia como lutar contra ele no começo e... Ele... Bom... Ele nos estabilizou e nos desabilitou de uma maneira que ficou bem complicado lutar. Se não fosse por você e a Amber terem conseguido superar os desafios que ele colocou em vocês... Eu tenho traumas com a Bolef. Muitos traumas com a Bolef. A Bolef só dá merda, cara. A gente sempre se mata. É... Bom, pelo menos... O... O desafio que... Que ele estava oferecendo aqui no local. Tipo, todas as coisas de ruins que eles estavam trazendo devem passar com a morte dele. É melhor a gente voltar agora e... Levar as boas notícias para as pessoas da sua vila. Sim. Eu quero ver como está... A... A Tanah. Ela estava muito debilitada. Não sei se ela aguentaria muitos dias ainda. Ah, Nina. Falando nisso... É... Você sabe o que aconteceu com o Neren? É... O Neren... Ele se deu com o movimento mentalmente aqui no irmão. Bom... Espero que ele fique bom logo. E vocês vão... Andando, né? Com... Remando aí. Quem é que está remando o barco? Deve ser o pessoal com o Sete de Força. A exploração. A gente ressuscitou o cara para ele carregar o baú. Aí depois... Aí depois... Então... Eu não carrego nada. Quando o Neren, né, o que está desmaiado, aí começa a acordar. Abre os olhos assim, levanta a cabeça, olha para o lado. O que houve? O que aconteceu? É... Eu me aproximo dele. É... Pedindo para... Eu deixar a vida em paz. O que aconteceu? O que houve? Por que você está aqui, Nina? Você não tinha desaparecido? Pediu embora da cidade? É... Mas problemas urgentes me fizeram voltar. Aparentemente, uma criatura estava amaldiçoando a nossa vila. E ela, provavelmente, assim... Ela conseguiu dominar até mesmo a sua vontade. E para evitar que a vila fosse destruída, eu tive que voltar. Mas agora tudo está bem. Esses meus amigos que estão aqui comigo, eles conseguiram resolver o problema. Nossa vida passava. Passando com a mão. E eu? É triste para nós, de Akizazi. Akizazi. Que, forasteiros, não é Kuzumar, precisamos salvar. Mas, de toda forma, agradeço pelo que fizeram. Eu tenho uma coisa para vocês, para lhes dar de recompensa. Obrigado por tudo o que fizeram, e principalmente por... Terem me recuperado e... Desfeito qualquer mal que eu tenha feito a vila e mesmo vocês. Eles se levantam no barco, assim, meio tentando se equilibrar. E começam a tirar a camiseta dele. Não, cara, esse tipo de recompensa eu não preciso. Eu, a Nina, fica muito envergonhada. Ele tira... Isso é coisa do grupo seu, é da sua raça. Tem nada a ver com isso. Olha para o de vocês que parece ser o mais arcano, que é o Peppa, provavelmente. E entrega para você a roupa que ele estava usando, Peppa. Obrigado, eu acho. Essa camiseta eu usava para fazer minhas explorações subaquáticas. Ela pode ser útil para vocês. Obrigado pelo que fizeram. E tipo, você ganhou esse item aí, Peppa. Peppa é uma veste of the deep, veste das profundezas. E é uma roupa que permite que você fique debaixo da água sem pressão nenhuma, basicamente. Legal. Eu acho que eu visto. Agora o Peppa tem uma roupa azul em cima da roupa preta dele. Acho que ele pode ficar para baixo, velho. Se ele quiser. Também, também. E vocês? Depois de mais ou menos uma hora de remação, vocês voltam até Aczizazi. Aczizazi. Eu não sei pronunciar o nome da Aczizazi direito. E como vocês já sabem, né? Essa cidade aqui, ela é basicamente uma cidade metade imersa, metade submersa. O que foi, velho? Nada. Estou comentando o comentário do chat. Ok, mais mágica. A roupa, os amigos, eu não sou ela. Ela é uma cidade que ela é metade submersa e metade emersa, né? Então, parte da cidade fica aqui, numa pequena praia, em cima, em seada, na verdade. E a outra metade debaixo d'água. Quando vocês saindo daqui, as pessoas estão meio apáticas, são todos muito machucados, muito doentes e tal. Vocês voltam. E apesar da vida ainda estar bastante apática, bastante machucada ainda, cansada, por causa da maldição que acontecia aqui. Você percebe uma certa alegria no olhar ao ver você se retornando da ilha com o barco, sabe? E você vê alguns pequenos elfos do mar abanando assim. A distância pra vocês. Tá abanando de volta. Ei, ei. Vamos trazer felicidade ao povo. E vocês aportam aí na praia, né? E a Ava vai correndo até vocês. Ok. Eu vou correndo até ela também, pronto. Eu vou correndo. Parece bem, não tá correndo. Cai, 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 pausa. Opa! Muito obrigado ao Fox que está jogando com a gente, inclusive, por três meses de subscribe. Muito obrigado, valeu aí, Fox. Você acabou de ganhar uma espada mais quatro, tá? Oi? Nossa! Que? Só que ela só funciona na sua mão, tá? Você não pode dar pra ninguém, nem vender. É pay to win essa porra aqui? Rapaz, eu já joguei numa mesa que era pay to win, velho. Eu já joguei não, eu vi um cara jogando. Era tipo, você olhava pro lado, tinha um guerreiro, um mago e um deus. Aí é um jovem. E um guerreiro, um mago e um deus. Ok. E ela pergunta, como foi conseguiram resolver o problema? O que era, afinal de contas? Um abolef, aparentemente, tomou conta do local lá embaixo e ele estava utilizando, bom, a vila e os elfos pra completar algum tipo de ritual. Mas a ameaça que ele trazia já foi eliminada e ele não mais está presente. A gente deu um jeito nele. Bem, vamos até a Tanah. Ela gostaria de saber isso de vocês. E vocês vão caminhando pelas águas, pela praia, bastante úmida aí. Os pés afundando na areia e tal. Vocês sentem aquele cheiro de maresia ouvindo gravitas ao longe. E a vila, que pareceu bem triste, bem cansada, né? Ela começa a ganhar um pouco de cor. Você vê os elfos saindo da água, as pessoas saindo das casas delas. Parece que o local mudou drasticamente, sabe? Passaram-se poucas horas de que vocês saíram de lá. Mas parece que a alegria voltou a imperar aqui nas ruas e na praia de Akizazi. E vocês chegam, então, até esse local aqui, mais ou menos. Que é a cabana onde mora a Tanah. Lembrando que esse local aqui é basicamente um esqueleto de baleia. Uma baleia morreu aqui, encalhada. E eles usaram a carcaça da baleia, né? Os esqueletos dela e tal, a ossada dela, pra construir uma cabana. Então é basicamente uma ossada de baleia forrada com tecidos, algas e outras coisas assim, pra fazer uma casa. E vocês entram. E uma coisa que vocês não esperavam acontecer, vocês veem. A Tanah está em pé. Não está mais a camada que nem estava antes. Ela olha... A Nima, ela suspeita, assim, aliviada. A Tanah, que bom que você se recuperou. Ela olha pra vocês assim. Eu consigo sentir a aura maligna que existia na cidade, está se dissipando. Eu sei o que vocês fizeram, mas eu acho que resolveram o problema. Não sinto mais aquela energia necromântica, ela tende que existir aqui antes. Eu meio que, tipo, tô vendo que a Nina tá feliz e tá todo mundo bem. Eu só vou pra um canto da casa, assim, tipo, dei uma encostada. Mas eu tô com um sorriso bem, feliz no rosto, por ter conseguido ajudar a livrar eles da prisão e da maldição que meio que assombrava eles. Agradeço o que fizeram por mim. Diga-me, como posso retribuir a ajuda de vocês? Bom... Um abraço, um beijo e um pedaço de queijo. Bom, senhorita Tanah, eu sei que a vila de vocês está numa situação complicada e vocês estão se recuperando, mas... Se houver alguma maneira de vocês nos ajudarem com a manter a segurança da nossa cidade... Bom, isso realmente nos ajudaria bastante. Nós estamos vindo da cidade de Quintargo. É uma cidade não muito longe daqui. E ela foi tomada por um... Um grande tirano. E assim como aconteceu na vila de vocês, essa pessoa está causando grandes males na nossa cidade. O problema... É que... O continente em si, ele está em guerra. A Glorious Reclamation, uma organização muito grande de paladinos, É que nós estamos... Está invadindo o Kiliakse... Para tentar tomar o reino e tentar tirar um pouco da... Dos tronos do poder e acabar com todo o... Todo esse território demoníaco que eles trazem aqui. Isso em si é uma grande coisa. O problema é que as tropas de Kiliakse... Elas estão muito mais ativas atualmente. E... Bom... Talvez... De alguma maneira elas acabem indo parar em Quintargo. Então... Seria muito bom que a gente tivesse todos os aliados possíveis que nos ajudassem a defender a cidade. Eu sei que vocês ainda estão se recuperando, mas se houver alguma coisa que vocês puderem fazer... Para impedir que... As tropas de Kiliakse... Cheguem em Quintargo... Ou... Por vias marítimas... Ou qualquer coisa do tipo... Ou mesmo que... Caso vocês virem alguma coisa... Nos avisem... Isso já será uma ajuda imensa. Como eu disse... Eu não sei se... Os meus elfos serão capazes de parar... O Kiliakse... Se ele resolver atacar com força. Mas pequenos barcos... Podem ser parados... Ou avisados... Ou... Como posso dizer... Enganados... Para ir para o outro lado. Somos muito bons em enganar pessoas. Durante muitos anos nos mantivemos aqui em segredo da população humana. Certamente podemos usar nossas ilusões e truques para enganar os barcos de Kiliakse. Mas... É claro... Se eles fizeram uma invasão completa... Não há nada que possamos fazer. Mas enquanto isso não acontece... Certamente podemos ajudar vocês. Bom... Isso será uma ajuda imensa. Senhorita também. Obrigado mesmo. Diga-me... Ela olha para o Hogar. Você parece abatido, meu jovem. O que houve? Ah... Eu lembro que eu morri... Depois eu vivi... Depois eu... Eu acho que eu morri de novo. Ou algo parecido com isso. Hum... Bem... Se quiser ficar aqui alguns dias... Posso lhe ajudar a melhorar. As ervas medicinais aqui encontradas... A Nina sabe muito bem disso. Pode ajudar você a se recuperar disso. Hum... Parece bom. Eu só não sei como eu vou embora depois. Acho que a gente não pode ficar fora muito tempo, né? A cidade está meio... Sei lá... Parece que algo pode acontecer em qualquer momento. Bem... Se você esperar pelo menos um dia... Eu consigo aliviar a sua situação. Hum... Eu olho para todo mundo. Tudo bem para vocês? Roga... A gente precisa de você inteiro para poder nos ajudar nos combates. É claro que está tudo bem. Bom... Então... Vamos ficar um dia. E... Não se preocupe tanto com a cidade. Eu tenho certeza que... As pessoas que estão cuidando dela lá... São... Bem capazes de conseguir protegê-la enquanto a gente estiver fora. Mas... Sim... É bom a gente não ficar muito tempo fora, mas... Mas... Bom... É bom a gente confiar neles. Eles também estão lutando pela gente. Ah... Não querendo ser rude assim... Mas se tem alguma coisa para comer... Eu estou com fome. Mas... Claro! Ela bate as palmas assim... Vocês vão aí... Nosso melhor peixe e as melhores algas que temos? E os elfos... Saem correndo para preparar comida para você. Eu tenho mais um último presente para dar a vocês... Meus caros... Salvadores. Ela se levanta assim... Ela tem dificuldade de andar ainda... Ela consegue andar... Mas tem dificuldade assim... Vai devagarzinho... Meio zonzo... Assim... Vai até... Um canto da sala dela... Onde tem um baú... Ela abre o baú... E que lá de dentro... Um cinto... Feito de conchas do mar... Sabe? Tipo... Parece ser uma corda... Rechada de conchas... Conchas em volta... Ela vai até vocês e entrega... Este aqui... É o mais precioso tesouro de nossa vila... Certamente será mais útil na mão de vocês... Entrega... Para você, Eluard... Ah... Seguro... Ah... Obrigado... Senhorita, tá na... Mas... Ele é realmente bonito... Ah... Alguém sabe dizer o que ele faz... Se ele faz alguma coisa... Rola em Spellcraft... As pessoas que tem... É... Eu vou rolar... Nível negativo coisa no Spellcraft... Eu acho que sim... Porque eu estou com todas as perícias... É... Tudo... Nem quero rolar... Não queria mesmo... Não queria mesmo... Eu olho para o cinto... Dá uma lambida nele... E descubro suas proximidades mágicas... Quantos rolou? 24... Ele vai tirar a ferrugem do cinto... Caralho... Lambida mágica, Ember... Você viu? É... Um belt... . Of... Mais... Em... Em... Dos atrabantos físicos... Força, Gentuição e Destreza... Caramba... Gente, não serve para nada isso aqui não... Eu coloco assim... Porque ele é muito bonito... Acessão de egalite, cara... N重ica! Nossa, ese belt... É foda! N 뭔가... Gente, não serve para nada... Só é bonito... Aí ela coloca assim... Fica... TUM... Tudo... TUM... B JO ile... Ela fica um pouquinho mais esperta É força, destreza e constituição É força, destreza e constituição, mais dois em cada um Ah, deu pra bruxa Vai ajudar pra caramba Ganhei uma espada mágica mesmo O mais dois não é tão cara, é 8 mil É em todos, cara É em todos Ele custa 16 mil É o mais caro, não é? Não, o mais dois é 8 mil, 32 o mais quatro Nossa, que diferença grande Eu acho que estou olhando o mais dois, mais dois Exatamente, o mais dois, mais dois, mais dois Força, destreza e constituição É, 8 mil Como chama esse item? Acho que tá vendo errado É o mesmo Tem certeza É que tem physical might e physical perfection Você não tá vendo physical might? Que bizarro Manda o link aí Que eu tô vendo aqui Que eu tô vendo aqui Que eu tô vendo aqui Então é um fucking item Bom É, é muito moda É 10k que custa Não, eu coloquei o physical might Ah, esse aqui é 16k Ok Eu vou anotar que tá pra Ember Não, não vocês vão ficar Não vocês vão ficar Não vocês vão ficar pra mim não, gente Eu só tava zoando Se quiser dar pra algum outro front line É, não tem problema Como tá os seus atributos, costela Depende Antes ou depois da fúria Normal Normal, 20 de força 14 de destreza e 14 de constituição Porque o meu é interessante Porque o meu é interessante Aumentar a destriza e o meu é ataque Mas também não O que aumenta a força e o que aumenta a constituição Então meio que... Ah não, só tem o que aumenta a força Eu não tenho quem aumenta nenhum dos três Eu me abdico do item Então tipo, fique à vontade pra decidir Se ninguém quiser eu quero Não, pode pegar Porque eu quando entro em fúria Eu vou pra tipo 30 de... 29 de força 28 de força E de constituição eu vou pra 20 alguma coisa 22 eu acho E... É... Anota um belt of strength aí então Que é o meu Eu vou me aproximar da Atana Ah então passa esse pro costela Acho que ele já tem esse Acho que não Então Bate de força? Não, não tem Bem provável não tem Não, não tem Então aí já bota e já esquema Mais dois de força aí Beleza Então o Todek pegou Physical Perfection E o Costela Pegou de strength Sério que você não tinha de strength? Cara, eu não tinha A Atana ela tá... Eu não posso editar o nome dos meus itens lá Lá em baixo você tem que criar os itens lá em baixo Desce um pouco que você vai ver a lista ali Já achei Já achei Já achei A Atana tá quietinha na dela Tipo... Contemplando pra vocês Continuando pra ficar com o... Com o... Com o... Já tá dando risada pra vocês sabe Aventureiros sabe Ela tá pensando isso Ah mas esse cinto não combina com minha... Minha camisa No final ela ficou com anão cara Se tem uma pessoa que... Vai ficar bem com o cinto de conchas é um anão Vai ficar bonito Era... Era... Era pra ficar... Era pra ficar com a Kayember Porque era um cinto só bonito Cês não quiser deixar a Kayember Tá? Vou lembrar disso aí entendeu? A Atana... Cê já bate com as magia cara Cê não precisa disso Diga Lina Diga É... Eu fico feliz de poder ter... Voltado e ajudado... Aqui o pessoal E... Queria que vocês soubessem Que... Mesmo... Se o pior tivesse acontecido Mesmo que ela tivesse morrido Provavelmente... A Lina ia ficar na... Na aldeia sabe Pra cuidar do pessoal E... Provavelmente... A Ava poderia ter... Estaria também aqui pra ajudar Mas por enquanto... Já que... Tudo terminou bem... Eu vou voltar pra sentar com... Esses... Meus novos amigos Porque... Eles estão precisando mais do que nós... Agora... Bem Lina... Neste caso... Eu tenho uma missão para você... Você sabe que agora... A Vila de Akzazi... É parceira... Uma aliada dos Silver Havens... E... Seria interessante que tivéssemos um de nós... Presente nas reuniões do conselho deles... Pra saber o que está acontecendo... E não vejo ninguém melhor que você pra isso... Você já os conhece... Já lutou ao lado deles... Você mora em Quintargo... E se alguém daqui se importa com a cidade... Essa pessoa é você! Ela fica assim... Meio sem palavras... Por um tempo... Eu ficaria muito honrado... De poder fazer isso por vocês... É... Acredite... É... Eu devo... Minha vida pra eles agora... Eu farei o possível... Pra ajudá-los... E ajudar a nossa Vila... Ela vai até você... Assim... Coloca as mãos no seu ombro... E dá um beijo na sua testa... Sabe? Um beijo naana... Veio naana... Meio... Voio naana... Voio naana... Voio cheio naana... Veio naana... E tá aqui... Alguém quer fazer alguma coisa? Posso チanecer alguma coisa? Certinho! Vocês estão servindo pra皆... Nossa, eu sinto que aqueles águia na Allegra... Não tem nada muito fresco! ApLR? Uma ceia muito farta, mas eles estão servindo pra vocês Frutas do mar, umas ostras aí Com limãozinho pra vocês comerem e tal Coisas assim Tem que fazer alguma coisa Ou podemos avançar Ah, pra mim pode avançar Eu também Beleza Passa-se um dia Vocês estão no dia 16 De La Machan Estão no finalzinho do outono Tá começando a ficar frio já Daqui a pouco começa a nevar igual aconteceu em Hell's Vengeance E no dia seguinte Quando vocês estão se preparando Para partir da vila, ir embora e tal Pagando nas coisas, pedindo os elfos do mar e tal A Ava te chama Ou Ava não A Thanat te chama Huger Huger Ela sai assim na cabana dela Você deve estar hospedado em algum local Na praia, tá sempre virando na praia Provavelmente, sabe A Mario iria na praia Vem até aqui Levanta e vou lá Vem Infelizmente eu só posso fazer isso uma vez por semana Mas eu acho que ajudará você A resolver seus problemas Ela pega uma concha assim, né Enfia o dedo na concha E sai com a cor meio vermelhinha, sabe Como se ela tivesse passado alguma tinta Alguma coisa assim, um óleo Começa a passar em você assim, sabe Isto aqui Irá atenuar os efeitos de ter ido para outro plano e voltado Meu filho Se passar assim, de ter uns desenhos ritualísticos no seu corpo Uma de concha e espirais Depois ela começa a fazer uma Uma reza, batucando Um, 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 um E se sente mais forte depois disso, sabe Se você não sabe o que ela fez, o que aconteceu Se foi o óleo, se foi a cantoria dela Se sente mais forte Ela te deu um restauration e tirou um nível negativo seu Deleza Muito obrigado Começo a sentir um pouco as minhas forças voltarem Acho que um tempo de descanso a mais Eu acho que eu já volto 100% Mas eu fico muito grato por ter me ajudado E vocês saem da vila Novamente Onde que marca nível negativo, Caio? Lá na frente tem o Energy Drain Lá na parte de debuff, sabe Você marca lá O Costela, é, esse é permanente O Costela não consegue fazer um teste por dia para melhorar? Não, permanente Não, é só um Magia para sair É O temporário que é assim, Faron O que que tira isso aí? Magia Mas qual? Restauration Restauration Ou o Greater Restauration que é maior, né Que é mais forte A Greater Não, ela não chega a tirar dois de uma vez só Não tem mais jeito de tirar dois Eu acho que tira tudo Tira tudo Legal O Restauration só pode ser usado uma vez por semana Para fazer isso Tem um custo colativo de alto Sim O Lesser Restauration Você pode usar O Lesser não tira, né Mas o Greater tira tudo De uma vez Só que ele é cara pra caramba Para fazer É, Caio Nesse diazinho que a gente ficou aí de bobs Eu vou aproveitar e procurar algumas ervas Que se acham embaixo d'água Como que funciona isso? Eu não usei essa regra Você tem que colar um... É só um teste difícil de... De... Erbalismo Pode rolar, pode rolar De que nível quer essa magia? Lesser Restauration nível 4 De Clérigo A Lesser já funciona? Lesser não faz nada Pra isso Ativa só as temporadas Tem que ser... E aí a Restauration nível 4 Isso, isso Então pode rolar, Fox É Só ouvir o CDzinho Bem Enquanto o Fox tá procurando, né Vocês fazem o caminho novamente Contornando aqui Vocês sobem aquela... Tinha uma escada natural Feita nas pedras da cachoeira Vocês sobem aquela escada novamente E vão caminhando aqui, né Pela... Pela praia Até que vocês veem lá Ao fundo A bandeira de Geliac Estremulando a distância Vocês avistam O flagelo de Belial O navio Com o qual vocês vieram até aqui E vocês vão indo Vão indo Vão indo Vão indo E se resolvem barulho De guitarra no navio Pessoas comemorando E tal Até que vocês Finalmente começam A se aproximar do navio E conseguem ver as pessoas lá dentro E vocês veem A Elianones A imediata Do navio Se eu tenho ela aqui ainda Tenho Ela é... Ei vocês! Como vocês estão? Conseguiram o que queriam fazer? Tudo certo Estamos voltando E vocês sobem no barco novamente, né Bem Podemos arpar já O capitão está paciente Ah, acredito que sim Quando estiverem prontos Podemos sim Muito bem então E ela fala Boa Bom dia Campada Bando de macacos do mar Comecem a puxar as E sim A âncora É agora que voltaremos Para Quintargo Aquela cidade maldita Vamos! E as pessoas já começam a se agitar E tal Ouvindo esperros A imediata E tal E vocês viajam novamente De volta para Quintargo Passam-se alguns dias nisso, tá? Acho que uns 3 dias de viagem Se eu não me engano Pronto Se der Eu queria começar com o Sarragaeta Depois Claro 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 Podem fazer o que vocês quiserem Só avançando E mostra aquela cena Do mapa De Quintargo Ao fundo E um barco Andando Sabe Em cima dele Navegando Folia do calendário Passando E tal Mas podem fazer o que vocês quiserem No navio Quando a gente chegar lá Eu falo com ele Beleza Vocês avistam Então a praia de Keliaks Ao fundo A praia de Quintargo Ao fundo O porto de Quintargo Ao fundo E o pessoal já começa As manobras Para atracar o navio Permissão do porto Para entrar E esse tipo de coisa Mas vai ficar Algumas horas Antes de conseguir permissão Ainda Você vai falar com ele? Sim Beleza Você vai até a cabine dele Baixa na cabine Se eu for uma voz lá de dentro Quem é? Sou eu Elord Pode entrar Eu Abro a porta devagar E Entro Você entra aí Você vê O Cassius Essa gaeta Sentado na cadeira dele Uma cadeira chique Cheia de detalhes Bem barroca Assim Sentado nessa cadeira Sobre uma mesa Muito bonita também Combinando com a cadeira Um mapa náutico Lá na frente E ele tipo Traçando Desenhando alguma coisa E atrás dele O Markel Fazendo uma massagem Nas passagens dele Com a mão boa dele Ah Capitão? Você tem o que deseja? Elord Na verdade Eu só queria agradecer Por mais que a gente Não tenha começado Com o pé direito E eu não aprovar Algumas das coisas Que vocês fazem aqui Embora isso seja Mais uma cultura De Kelyax Do que qualquer coisa Você Realmente é um homem De palavra E Eu agradeço muito Por você ter nos ajudado E mantido a sua palavra De que nos ajudaria Saiba que Se precisar de alguma coisa Do Silver Ravens Nos avise E a gente Fará o possível Para tentar ajudá-lo Vocês nos ajudaram também Só apenas Não se atribuindo um favor Como disse que faria Uma mão lava a outra Meu caro Bom O que eu quero dizer é Que Somos aliados E as duas Lava a bunda Somos aliados E Se precisar de alguma coisa Enquanto a gente estiver Na cidade Se tiver alguma coisa Que a gente possa ajudar Nos avise Bem Igualmente Vocês ainda tem mais Praças de porcelana Para trocar por favores Fique à vontade Quando precisarem de alguma coisa Que Você tenha bons ventos Capitão E eu Saio Que vocês consigam Restaurar a ordem Naquela cidade Obrigado Eu saio de lá Tem tipo Mais ou menos No finalzinho da tarde Assim Sabe Quando já está Meio tarde e tal O barco Desce finalmente a porta E vocês estão No porto de Quintargo Vocês veem aquela Uma orientação grande De barcos entrando E saindo na cidade E tal As pessoas Conversando E tal E Você vê Uma Uma mulher Uma pessoa Simplicidade Trabalhando no porto E tal Deixa eu ver se eu acho Aqui uma imagem Pra ela Não Isso aqui não é uma mulher Isso também Garoto Saiu alguma coisa? Ou a carta não veio? Nada Você também não é uma mulher É difícil É difícil Tá difícil Isso Nossa Essa aqui Tá melhor Ô caramba Eu tenho que escolher Uma carta Essa mulher aqui Uma mulher Que trabalha no porto E tal Tipo Tendo Outros E coisas assim Ela toda sorridente Assim Conversando com o pessoal Eu fui convidada Pro baile Eu fui convidada Pro baile Eu não acredito Veja Eu ganhei um ingresso Eu não acredito nisso Estão desembarcando Bem nesse momento Sabe Vocês Vocês seis O baile que ela tá falando Qual que é o baile meu? O Barzilai Ele vai organizar Um grande baile Com uma espécie de Pedidos de Desculpas Pra cidade Uma espécie de recomeço Sabe E ele tá Vai visitar Daqui a algumas semanas E ele tá convidando Pessoas de todas as As classes da cidade Os ricos Os pobres Os nobres Os plebeus E aparentemente Essa mulher Que é uma pessoa simples Da cidade Uma pessoa pobre Que trabalha no porto Foi convidado Ah Ah Eu vou só conversar com ela Você vê lá Um ingressinho Que é basicamente Uma maneira de que ele Arca um nome Assim e tal O baile dos condenados Tá escrito aí Ótimo Dança dos condenados A senhora? Ah Olá Olá Minha jovem Eu estou de amor pra ela Estou de amor pra você Faça uma reverência E A senhora Recebeu um convite Para o baile É isso? Sim Sim Eu prefiro Sorteando alguns convites Estou muito ansiosa Senhora Ah Bom Eu entendo que a senhora Esteja feliz E talvez seja Realmente uma grande Oportunidade Mas Por favor Não se esqueça De tudo que o Truni Já fez até aqui E O Truni Não costuma fazer Esse tipo de coisa A toa Tome cuidado Troussando o que é E A boatos por aí De que Ao final do baile Ele vai revelar Os novos planos Para a cidade Em que ele vai Acabar com Essas malditas leis Que ele criou Abaixar o imposto Na ponte Vai se tudo Ser melhor Depois o baile Se isso for verdade Seria realmente uma coisa fantástica Mas Tome cuidado, o Truni não é exatamente uma pessoa boa E isso está muito Estranho, inclusive pra ele Bem, obrigado Pelos conselhos, meu jovem E ela passa embora Contando pras amigas dela e tal Que ela foi convidada e tal, usando uma peste de invejinha Eu não ia ter como roubar o bilhete dela Muito sacanagem com a velhinha, mas Eu estou pensando aqui Moça, não faça isso Alguém vai querer te roubar O outro que está pensando aqui do lado Não, eu realmente fico preocupado com ela Tipo, eu estou preocupado com esse baile E vocês estão todos aqui de volta Tirar a Dora daqui Vocês estão todos de volta aqui na cidade Quando que vai ser esse baile? Daqui algumas semanas Eu não lembro a data exata A gente tem tempo pra fazer as outras coisas Tentem sim Beleza O que vocês querem fazer? Primeiramente Eu vou me voltar aí pro pessoal Então Eu sei que A Tata falou lá Mas eu gostaria de saber Se vocês Me permitiriam Entrar pro Silver Ravens Eu acho que eu entendi Pera Nino, você quer entrar pro Silver Ravens? Eu estou com Uma dívida eterna com vocês Pelo que vocês fizeram É o mínimo que eu posso fazer Olha Eu aceito Eu aceito com uma condição Você me ajudou nas aulas E na matéria Eu não lembro de nada Que está acontecendo na escola Eu posso te ajudar Brincadeira Tipo, os Silver Ravens Aceitam qualquer aliados Que poderiam ter E você, Nina Já se provou ser Uma grande ajuda Pra todo mundo aqui Você seria sempre bem-vinda Eu acho que eu estou falando Pra todo mundo Não sei Sim Mas ele ainda quer Que você passe a ele Na escola Ah, e se quiser Tipo, assim Bom Se não tiver Nada pra fazer Assim, de noite E tal A gente pode sempre Tomar, sei lá Um café Eu conheço um local Muito bom Se você quiser Eu posso Te dar aulas particulares Acho que eu Seria a anatomia Rapaz Olha Seria realmente difícil Recusar É claro que eu aceito Quando a gente começa Ah, é verdade A gente tem coisas Mais importantes Pra fazer agora Então Eu acho que Isso pode ficar falado Depois, por enquanto Justo Bom, pessoal Como foi a viagem Foi tranquilo É melhor a gente Voltar pra base E ver como estão As coisas lá Bem E vocês voltam Para o Luke Bones Que eu acho Que eu escondi Em algum lugar Peraí Cadê? Eu escondi mesmo Luke Bones? Cadê? Gente, eu perdi o esconderijo De vocês Não A gente perdeu o esconderijo Caio Como se fosse fazer isso Com a gente A gente sai uma semana Cadê? Ele fica Aqui, ó Não Eu tô achando O mapa dele Eu tô procurando Eu sei Galera, Luke Bones No lugar Deixa eu achar Por Luke Bones Luke Bones 1 Não sei se é Luke Bones 1 Não Eu vou restaurar Não, não é Caramba, cadê? Silver Havens Deixa eu procurar Por Silver Havens Muitos mapas Rapaz, eu não sei onde é esse mapa não Bem Por enquanto Vocês ficam aqui Tranquilo Ainda não confio em mim Para levar para o verdadeiro Esconderijo secreto A gente confia É que o esconderijo secreto A gente não sabe Mais onde ele tá Mas a gente encontra É que a nossa memória é ruim Secreto pra caramba Mas, cara Não sei A gente vai para o Luke Bones E... Sei lá Tá todo mundo bem lá Sim Tipo Vocês vão entrando Vão encontrando as pessoas Que vocês conhecem Na rebelião e tal Eles parecem tranquilos Tipo Não parece que não teve nenhum evento Nada muito complicado Nessa semana No Silver Havens Eles queriam falar Qual game específico Ou Ah, só Conversar com o meu pai Ver se tá tudo bem Aconteceu alguma coisa Interessante por aí Beleza Quando você chega A falar com o seu pai Robler Ele Tá com a cara Bastante feliz Assim, sabe Com aquele sorriso Durante a orelha Assim Com o ombro Filho Ei, pai Como estão as coisas Ah Você tá na meio calma Ultimamente Depois que Que o turno parou De assassinar as pessoas E passar a pública Parece que você tá entrando Nos eixos novamente Todo mundo animado Por esse tal De baile Veja só Ele mostra o convite Até eu ganhei um Ei, ei, ei Calma lá Como assim Você ganhou assim Do nada De boa Bem, eles assortearam Pessoas na cidade Sabe Você tá andando De repente Aparece um emissário Dele E entrega pras pessoas Quanto as pessoas ganharam Eu ganhei um A Lara ganhou um também Bem estranho Muito estranho Muito estranho Pera Aonde você ganhou isso Na rua Tava passando Ele tava entregando Pras pessoas na rua Entendi Bom Calma lá Você não pretende Rir nisso aí Bem Se eu olho O fundo Assim dele Tem uma roupa De gala Que parece que Ele conseguiu Em algum lugar Sabe Bem Sempre botaram o olho No turno Vai que ele tá Falando alguma coisa Pode deixar Que a gente vai cuidar Disso Mas era outra coisa Que eu queria Falar com você Filho O que? Bem Aparentemente O seu tio O mesmo que Te internou A usar Essas novas Técnicas Que você usa Mandou um presente Pra você Um presente? Sim O que seria? Ele vai Até lá Trás Uma mesa E traz pra você Um pequeno baú Ele disse Que era uma arma Que ele mesmo Utilizava Talvez você reconheça Ela Vou abrir o baú Se você abrir o baú Você reconhece É a arma Que O seu tio Que te ensinou A lutar Dessa maneira E utilizava É uma Fall Shard Furiosa Mais um Rapaz Olhava com tanto Brilho nos olhos Pra essa arma Ela era perfeita Ele disse Que ele Estava se aposentando De lutar E a arma Dele não Será mais Na mão dele Então ele mandou Te enviar Eu vou fazer Bom uso Dela Vou honrar As épocas De glória Dele Eu fico brincando Com a arma Quando você pega A arma Você se sente Com fúria Sabe Sente uma fúria De você Muito grande E tocar na arma Você se sente Furioso Já sabe Seu escorpiãozinho De chegar perto da arma Começa De atacar no ar Assim Sem nenhuma razão Sabe Sente por estar perto da arma Isso aí Furioso Nós vamos matar Todo mundo agora Vamos acabar Com aqueles trunes Mata Todo Mundo A felicidade do menino Falando que vai matar Todo mundo É impagável Os trunes Calma Calma Só os trunes Só quem merece Quem não é trune Também não Mata todo mundo Mermo Passa Passa A rasteira A navalha Embers Você vai chegando No silver havens E o octaves É em sua direção Vamos dar um fincão Puxa ele pro braço Assim E vamos pro quarto É Mais um Furiosa Exatamente Ele fala Calma Calma Eu tenho uma bonita Pra você Cara Eu tô grávido Eu tô grávido Ele tira Um envelope Das vestes dele E te mostra Assim Tá escrito Um envelope Do prefeito Baselai Truni Pra o melhor Hell Knight Da cidade Ele tá com Um quizinho Assim no rosto Você sabe que Ele deve tá Armando alguma coisa Pra gente Né Não se preocupa Eu pedi Pra aquela clériga Verificar se tinha Alguma temática Alguma magia Aqui não tem nada Em todo caso Ele Vai levar a gente Pra lá E vai ter Alguma treta Lá Você tá ligado Né Bem Eu não duvido Que seja Alguma coisa Assim Mas ele mandou Dois ingressos Para mim Tá escrito aqui Para Octavius E para sua esposa É nóis Não É bom 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 Fofocar é um caralho Filha da puta Fofoca Ó Chinela canta Pro seu lado Hein Bem Beleza Vamos comemorar Esse convite Vamos então Ele fica todo tímido E sai É nóis E Sabe o que é bom Gente Agora é o Otávio Falando Não a Ember Eu tenho meu mid shield Agora Porque ele vai estar Pertinho de mim Se der alguma bossa Lá dentro Eu tenho alguém Votou Beleza Olha Eu recomendo também Ficar do meu lado Porque agora Eu posso interceptar Ataque Bom também Agora eu sou Linha de frente Né Véi Linha de frente Com 10 de constituição Bem Eu coloco em Coloco em Melee Na fúria Lá Pra deixar já O macro Pronto Eu só coloco Na fúria Mais 2 De acerto E dano Ele aumenta em 2 O nível Do item Pode ser Pode ser Bem Alguém Quer falar Com alguém Enquanto isso Só dou um oi Pro Pra Lárea Pro Pro Feiticeiro Que eu esqueci o nome Rexus Rexus Isso Rexus Vígdokora Só pra saber Como estão as coisas Aqui na rebelião Tipo Se tá tudo bem O Rexus Sala Meu amigo Como você está Lord Como foi A missão Aksazi Foi tudo bem Rexus A gente conseguiu Ajudar o povo E eles Não estão mais Sobre os efeitos Traiçoeiros Daquele Bullish Bem Eu andei Investigando Aqueles Pergaminhos Que esgataram Dos Silver Havens Lá Tempo Atrás Lembre-se Nossa Lembrei E eu tenho Algo interessante Que eu posso Contar pra vocês Na próxima reunião Sobre uma Fortaleza Aqui perto Certamente Será interessante A fortaleza Pela qual A gente Estava Pensando Invadir Exato Exato Os Silver Havens Anteriores Aparentemente Tinham Panos Para ela Também Bom Reuno Pessoal Assim Que tiver Todo mundo Junto Nos conte Claro Claro Teremos Reunião Dos Silver Havens Amanhã E contar Pra vocês Tudo Amanhã Não Se Preocupem Ok Alguém Mais Quer falar Com Alguém Ou posso Avançar O Caio Eu acho Que Eu E o Ricardo Vamos Trocar Os Coisas Os Cinco É Que Tipo Não Faz Sentido Porque Eu Tenho Bônus Máximo De Destreza Na A E Só I Aumentar Minha Vida Ricardo Fala Verdade Que Cê Não Gostou Das Conchinhas É Que É Que É Mais Tribal Então Sabe Como Que É É Cor De Seus Olhos Passa-se Mais Um Dia Você Chega No Toy Day 20 De Lamachan É Segunda Feira Agora Teoricamente E Chegou A Hora Cara É Cara Pedir Para Alguém Fazer Esse Restoration Ah Milão Deixa eu Ver aqui Custa Mil É Se Conseguir Alguém De Graça Tipo Acho Só O Compotente Material Talvez Será Que O Malocão Sabe Fazer Lá Eu Acho Que Ele Consegue É Consegue Consegue Sim Ele Tem Não Não Com Mil Dinheiros Em Diamante Mas Ele Te Cura Sem problema Nenhum É Mil Né Uhum Tirar Aqui Já Quando que Vão poder Fazer Magic Arms and Armor Aqui Nosso Grupo Cara Eu Não Sei Não Sei Vocês Não Tem Isso Aí Já Faço Opa A Pergunta É Se Alguém Já Faz Eu Já Faço Oba Será Que Você Consegue Fazer Uma Celestial Armor Pra Mim Acho Que Ainda Não 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 Eu Preciso De Que Estar Level 12 Eu Acho Que Tem Problem De Dinheiro Também De 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 Dá Para Resolver Bônus De Mais 3 Normalmente Você Consegue Fazer Com Caster Level 12 Que É O Caster Level Dividido Por 4 Ah Não Tudo Bem É Só Pergunta Tipo Craft Magic Items Não É Aqui Ó Craft Armors Armors and Armor Não Talvez Agora Fiquei na Dúvida Se é Dividido Por 4 3 É Tem Isso Sim Não Lembro Também Aqui É O Caster Level Eu Acho É Por 4 Não Faz Muito Sentido Mas Tem Que Descobrir Mas Você Não Poderia De Qualquer Forma Nível 8 Bem Vamos Lá Então Tudo Na Rebelião Vamos Lembrar Que Eu Não Lembro Mais Nada Vocês Estão No Nível 10 Da Rebelião Tá É Isso Não É É Por 3 Caio Ele Teria Que Ter Pelo Nível 9 Nível 9 Então Então Nível Ele Consegue Então Nível 10 A Rebelião Bem Começa Usando A Ação De Menutenção Peppa Se ela é O Cara Que Estava Dindo Na Rebelião Clica Lá No Silver Ravens E Clica Lá No Forma Da Fase Mesmo Caio Uma Dúvida Agora Que a Nina É Uma Membro Da Silver Ravens Tipo A Gente Pode Colocar Ela Em Alguma Posição A Nina Ela É Membro Não Oficial Vocês Podem Gastar Uma Ação Para Colocar Uma Posição Podem Sim Eu Acho Que é Uma Boa Ganha Mais Um Nos Outros Testes Como Sentinell Beleza É o Piquipe A Primeira Não É Isso Exatamente Pode Rolar Vocês Reduziram De Notoriedade Por Caso Do Rexos Não Peraí Piquipe Reduziu Notoriedade Vocês Perderam Dois Suporters Então Suporte de Vocês Foi Pra 228 Deixa Vê 228 Isso Falei Besteira Sei Na tela Aqui Tava 236 Mas Pode Ter Comido Mosca Foi Pro 228 É Isso 236 Você Falou É O Que Tá Aqui Pra Mim Já Tá Aparecendo 228 Então Não Sei Peraí Não Tu Foi Na Stream No Caso Ah Você Atualizou Aí Na Stream Não Sei Agora Qual Era Correto Então Deixa O Que Tá Aí Na Ficha Foi 228 228 E Vocês Têm Direito A 3 Ações 3 Ações Não é Quantas ações Peraí Não lembro Têm Direito A Quantas ações A 4 Ações Quais serão? A A A Chama A Nina E Vamos Trazê-la Pra Já Que Ela Realmente É Um Membro Agora Tipo Vamos Dar Todas As Possibilidades De Ser Membro Então Coloca Ela Como Tudo Bem Então Nina Isso Daqui É Direto Não Preciso Me Enrolar Talvez Seja Interessante Colocá-la Em Algum Lugar Não Sei Se Tá Todo Mundo Nas Suas Melhores A Dependendo De Como For Pelo Que Eu Tinha Analisado Antes Parece Que Já Tá Todo Lugar Certo Porque O Meu Maior Atributo É Inteligência Só Que Pepe É Igual Beleza Então Vocês Têm Direito A 4 Ações Vocês Farão A Primeira Já Foi Que É Botanina Como X Sentinella Certo Beleza Mercado Negro Gold Recruta O O O O Black Market Vocês Precisam Ter Uma Companhia De Black McAteers Que Eu Acho Que Vocês Não Têm Que É Isso Que Tava Fazendo Não Era Que Vocês Têm São Os Merchant Lords Conseguem Mandar Compar Coisas Fora Funcionam Também Mas É Uma pessoa Só Entendeu Essa É A diferença Pode Ser Não Muda Nada Só Demora Para Chegar Chegar Aí Um Dia Se Pagar O Suficient A Questão É Que Você Meclazonegro Aumenta O valor Da Cidade Aumenta O Outro Não Dobra Dobra O Outra Pessoal Vai Compar Em Outra Cidade E Volta Que Se Quisesse Encontrável Em Absalom Por Exemplo Sabe Que A Maior Cidade De Bolário Ele Vai Lá Compra E Volta Acho Que A 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 Fazer A Espada Hole Dele Né Quanto Custa Para Aumentar O Poder A Espada Total 16 mil Bem Como Eles Vão Comprar Esse É Valor Para Fazer Já Né É Que Eu Já Tenho Arma Mais Um Seria Só Encantar Em Experientes Então Vai 700 Em 99 Aí Você Pode Se Você Quiser Pagar Mais 900 GP Para Vim De Transporte Chega No dia Seguinte Pode Ser Então Isso Dá Quanto Isso Vai Dar 8500 Nossa Ficou Barato Cara Qual É Recrutar Né Recrutar Pode Enrolar Rola Rola 13 Recrutaram 13 E Vocês Aumentam A Rebelião Vocês Falaram Mal Para Caramba Os dados Né Inclusive Não Nem Nem Tanto Nem Tanto Não Foi na Médio E Agora Pegar Gold No Caso Vocês Vão Ter Que Usar Um Cara De Nível 2 Rola Aí O Eu Acho Que Era Security Mesmo Era Que A A Doidado Isso Eu Acho Que É Security Mesmo Aí Faz Vezes Dois O Valor Que Vocês Tiverem Deu 22 Então Vocês Ganharam 44 Então Os aumentos Aqui Em 44 Vai para 76 Então Earn Gold 44 E Recrutar Quanto Foi? Foi 13 Beleza Veio Aqui Então Essa Foi A 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 O Eluard Seu Para As Ruas Mas Está Difícil Por Conta Do Brasil Sabe O Baile Aparentemente Faz as Pessoas Ficarem Um Pouco Mais Amistosas Do Brasil Do Que O Silver Reino No Momento Então Tá Difícil Com Essas Pessoas As A Você Consegue Conver O Outro Ainda Mas Tá Mais Difícil Do Que Era Antes Enquanto Isso Os Mercadores Eles Pegaram Dinheiro Que Você Deu Tordec Viajaram Lá Pra Longe Bem Longe Daqui E Voltaram Com Os Recursos Pra Fazer Suas Espada Roles Um Monte De Cristais Coisas Mágicas Penas De Anjos E Coisas Assim Aí Você Tem Que Ele Fazer Pra Você O Item Basicamente Os Ingredientes Só Ele Fazer Só Que São Dezoito Dias Né É São Dezoito Dias Ele Pode Acelerar E Reduzir Pra Nove Mas Ainda Demora Um Tempinho Razoável Aí Beleza Dez Minuto Deixa eu Vó Uhum Você Vai Fazer Isso Tapa Faço O Corvo Pode Me ajudar Pra Acelerar Não Pode Eu Não 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 Mas Acho Que É A Do Faial Que A Dez Funcionar Né Fora Isso A Nina Foi Interada De Como Funciona A Como Funciona Onde Cada Coisa E Tal E Foi Isso De Vocês De Mais Alguma Coisa Ou Foi Só Isso Mesmo Acho Foi Isso Beleza Deixa eu Ver Agora A A Questão Do Do Evento Do Evento Aparentemente Teve Um Evento Outra Vez Então Não Não Teve Outra Vez Então Tem Que Rolar Então Então Nina Você Quer Sentinela Rola Pra Gente Os Eventos Não Me Cupe Eu Não Sei O Que Estou Fazendo Beleza A Culpa É Sua Cara A A Regra É Clara O Desconhecimento De Uma Lei Não Implica Que Você Não Pode Segui-la Então Houve Evento Foi 11 Vamos Ver Que É Que A A A A Que A A Que A A A Que 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 A Que A Sickness Cara Por Alguma razão O Grupo De Vocês Ia Ficar Doente Tipo Chegou Alguém Começou Tossi Assim A Pele Toda Embolotada E Coisas Assim Porém Vocês Tem A Retamon No grupo De Vocês Aquela Clériga De De Aquele Clérigo De Milani E Como ele é um Clérigo Ele é Experte Em Doenças Então Basicamente Não Acontece Nada Porque Os Clérigos Surgem De Milani Curam Todo Todo Mundo Sabe Usam Poções De Cura Tratam E Ninguém Fica Doente Então O Evento De Doenças É Anulado Por Todos Os Clérigos Obrigado Tá Que Bom E Passa Sair Uma Semana Deixa Eu Jogar Isso Aqui No Meu Log Essa Semana Nove Que Estou Logado Aqui Caramba Faz Tempo Isso E Chega Finalmente A Reunião Do Server Havens Vocês Fazem A Reunião Semanal Do Server Havens O Conselho De Prata Como Vocês Chamam Cada Dia Em Um Local Diferente Onde Vai Ser Dessa Vez Só Para Sacanel Caio No Luck Bones Não Vocês Não Fazem Lá Fazem Um Comercial Algum Lugar Assim Sabe Onde Vai Ser Dessa Vez Já Fez Na Lária Ou No Incidentes Primeiro Foi No Incidentes Ah Vou Na Lária Então Beleza Fazem Reunião Aqui No Long Road Cough House Que É Escrecimento Comercial Que Pertence A Lária Estão Aí Os Principais Líderes Do Silver Havens Basicamente E o Rexus Fala Bem Meus Amigos Mais Uma vez Nos reunimos Depois De Uma Semana Para Tratar Os Assuntos Da Cidade Alguém Tem Alguma Novidade Queira Trazer A Nós Bom Conseguimos Aliados Com O Povo Do Mar Eles Disseram Que Caso Vem Alguma Frota De Navios Caso Que Envie Navios Para Vire Atacar Quintargo Ou Venha Nos Ameaçar Que Eles Vão Tentar Impedir De Alguma Maneira Vejo Inclusive Que Temos Uma Nova Aliada Entre Entre Os Nossos Ele Olha Para Nina Você Era De Ex Az Sim Mas Eu Já Vivo Na Cidade Há Alguns Anos Alguns Assim Quase Uma Centena De Talvez Bem Vamos Então Começar As Reuniões Alguém Quer Trazer Mais Alguma Coisa Alaria Fala Para Vocês Bem Como Vocês Sabem Truni Está Distribuindo Ingressos Para A Dança Dos Condenados Aquela Coisa Que Ele Vai Realizar Daqui Algumas Semanas Bem Aparentemente Eu ganhei Um Eu Vocês devem ter ganhado alguns também, que é meu. O Octavius fala, sim, sim, ele me deu um também. No caso, dois, um pra mim, um pra minha esposa. Ele olha pra Ember, assim, eu tô... Eu mando um beijinho assim, de... Só pra ele. Bom, eu não sei o motivo, mas meu pai também ganhou um. Bem, eu também ganhei um, mas é claro, eu sou uma dama da cidade. Claro que eu deveria ganhar. Vocês já participaram antes de uma dança dos condenados? Tô falando mais tão ruim pra ela, né? Mas é claro que eu recebi um convite também. Afinal de contas, eu sou uma dama da cidade. Diga-me, vocês já participaram da dança dos condenados antes? Ah, não. Você é um daqui, não é mesmo, Eluard? Não, venho de outras terras. Mas eu tenho certeza que você vai nos ensinar como dança, certo? Mas é claro, eu sou uma excelente em etiqueta e dança faz parte da etiqueta. Bem, a dança dos condenados é uma dança típica aqui de Keliaks. Dizem que as pessoas que participam da dança foram todas condenadas pelo diabo. E eles passaram por uma espécie de desafio de dança. As pessoas entram no salão e dançam. Várias danças diferentes. Teoricamente, uma mais difícil do que a outra. Ritmos mais complicados e coisas assim. E entre os convidados tem alguns emissários do diabo. Pessoas vestidas de diabinhos com tridentes. São crianças, normalmente, nas minhas danças. Não se consideram do bar de lai. E caso você dance mal, elas te cutucam com tridente e você está eliminado. Ao final de um número específico de dança, varia um pouco de organização por organização. Mas costumam ser cinco. Se uma pessoa se mantiver viva, sem ser condenada, dizem que todos que dançaram terão sorte por um ano. Agora, se ninguém sobreviver às cutacadas dos diabos, todas têm azar durante um ano. É uma dança típica daqui de Keliakse. Tipo uma quadrilha. Bom, minha lai, mas... Bom, a gente vai precisar de convites primeiro para conseguir ir lá. E acho que isso não deve ser exatamente complicado, mas... Qual é a opinião de vocês sobre esse baile? Eu não sei se eu me sinto muito confortável nele, não. Lária, Rexos, Retamon, Torre daqui. A Lária fala. Bem, a questão é que o Thun, pelo menos, a princípio, está querendo fazer as pazes com a cidade. E se na sua tentativa fazer as pazes com a cidade, mesmo que seja mentirosa, os subarremes não aparecerem, ele pode nos culpar, nos chamar de traidores ou qualquer coisa assim. Então eu acho interessante nós irmos em peso para a festa. Pode ter certeza que a gente vai estar lá dentro. Mas não era exatamente sobre isso que eu estava preocupado. Sobre o quê? Vocês realmente acreditam que o Thun pretende fazer as pazes na cidade? Por que mais ele trairia tantas pessoas assim? Óbvio. Eu não sei qual ele vai fazer. Gente, ele vai passar... Eu não sei. Pra mim vai acontecer igual quando ele tacou fogo na... Nos rolê à noite. Ele vai tacar fogo na gente, gente. Vocês vão ver só. Seria uma boa maneira de a gente se tornar alvos. Mas não é só com a gente que eu estou preocupado. Falando nisso... Bem, ele incendiou a minha casa e a minha família e não me convidou para a festa. Se é que ele sabe que eu estou vivo. A Lara falou que a questão é que ele convidou muitas pessoas da cidade. Muitos nobres que o apoiam. A família Sarina inteira está convidada, por exemplo. E eles são apoiadores ferrenhos dele. Não sei se ele seria louco o suficiente para botar fogo neles ou qualquer coisa assim. Parece que ele se preocupa muito. É um lugar fechado? É na praça? É no quê? A Milanis fala... A Milanis não. A... A... A festa acontecerá na Casa da Ópera de Quintargo. A famosa Casa da Ópera que ele mesmo fechou quando veio para cá. Entendi. Resumindo... Meus senhores, dizem que a Casa da Ópera de Quintargo guarda segredos e tesouros muito preciosos. Inclusive, a última vez que a nossa querida artista da cidade... Esqueci o nome dela, gente. Foi sempre que eu não jogo. Shensen. Shensen foi vista, foi lá. Existe alguma chance de talvez vocês encontrarem alguma coisa, alguma pista sobre o paradeiro dela por lá. Mesmo depois de tanto tempo? Sim. Bem, depende de coeficientes, são os faxineiros do Barzilai. O problema é o seguinte, eles não vão deixar entrar com armas. O Otávio falou, pelo contrário. No convite, disse que vocês estão convidados a entrar com armas. Vocês podem ir ao projetório que vocês quiserem. Mas a Milanis fala, ah, mas mesmo que seja permitido entrar com armas, eu sugiro que não usem. Ele olha para o Otávio assim, o Amador é assim. Hum, o que eu posso dizer, deselegante. Roupas finas são boas para esse tipo de evento. Vocês têm que mostrar dignidade entre os nobres da cidade se querem ganhar respeito. Eu posso fazer os strunis nisso, é claro. Infelizmente você está certo, minha Lari. A gente vai realmente precisar do apoio dos nobres, se a gente quiser lutar contra os strunis. Por mais que alguns deles, não vou dizer que não valham a pena, mas estejam ferrenhamente aliados de Kiliaks. Se a gente quiser ter alguma chance de conseguir apoio não só da população, mas apoio dos comerciantes, apoio financeiro, apoio político mesmo, a gente vai precisar da ajuda dos nobres. Exatamente, garoto Eloard. Mais do que isso, até mesmo as pessoas mais simples da cidade olhariam com bons olhos, pessoas bem vestidas, dançando e cantando no baile. Quintarga é uma cidade que sempre prezou pelos seus artistas. E se não pudermos entreter as pessoas com nossas habilidades, eles certamente não estarão, como posso dizer, encantados com os Silverhavens. Como deveriam. Bom, então vamos mostrar pra cidade que, tipo, nós Silverhavens somos exatamente um bom exemplo. A gente pode dar um show pra eles. Eu olho pro Thor daqui, e o Hoga, e eu começo a ter dúvidas. Não, mas o Hoga já é barra agora, a gente vai dar tudo certo. Ele vai inspirar a fura em todo mundo lá, né? Vai dar tudo muito certo. Eu posso até gelar o cabelo agora? Me veio aquela cena daquela igreja que tu começa a sair no soco, tá ligado? Nossa, toda coisa! No canal do filme? Kingsman. Isso, essa cena também. Ah, mas, Melari, se puder nos auxiliar nessas regras de etiquetas, ou mesmo na dança, você estaria fazendo um grande favor pra gente. Mas é claro, eu queria nos ensinar, eu tenho uma escola para jovens damas. Um seria ensinar vocês, jovens cavaleiros, serem dignos de um jantar como esse. Saber qual talher pegar, saber como dançar a valsa, saber como se portar, como se vestir. Eu os ajudarei nisso, não se preocupem. Obrigado. Eu acho que a gente vai soltar a ler. Bem, meus amigos, mas antes, agora o Rex está falando, mas antes de nos focarmos no baile, temos questões mais urgentes para decidir. A fortaleza. Vocês haviam conversado, na última vez que nos reunimos, sobre a possibilidade de derrubar a fortaleza de Maneador. Bem, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Ele pega um mapa de que ele acres e coloca em cima da mesa. Vocês estão aqui, em Quintargo. Certo? Quintargo fica numa região conhecida como Rovoanel. É basicamente essa pequena encosta aqui. Toda essa parte aqui. Essa região aqui, ela é separada do coração de Keliax pela cordilheira de montanhas conhecida como Montanhas Menador. Essas aqui. Existem apenas três caminhos, três formas de Keliax chegar até aqui, até Rovoanel. A primeira é passando pelo reino vizinho, o reino de adoradores de Zonkuton, o deus do sadomasoquismo. E isso deles, faz claro, deles grandes aliados de Keliax e certamente eles não teriam problemas em passar tropas por aqui. Entretanto, devido aos recentes desenvolvimentos causados pela invasão de paladinos de Medaia em Keliax, o reino se fechou. Ele não deixa ninguém entrar e ninguém sair de lá. Certamente não deixará um exército, uma tropa trune passar por lá. Então estamos assegurados, pelo menos, por essa rota. A outra maneira seria passar por baixo. Passando aqui pelo mar, pelo Golfo da Boca do Inferno. Entretanto, essa região tem dois problemas principais. Um deles é a cidade de Pesacote. É uma cidade que nunca foi tentada por Keliax. É uma cidade rebelde dentro do solterre de Keliax há muito tempo. São rebeldes muito mais, não posso dizer, extremistas do que nós. Eles saem na rua, matam todo mundo e certamente Keliax não conseguiria passar facilmente por lá. Além disso, aqui perto também tem uma grande população de Strix. Aquelas mulheres pássaros que vocês mataram no livro 1, se vocês lembram delas. E elas também não são muito afetas a humanos. Então passar por aqui também é complicado. Sobra finalmente a passagem de Menador. Basicamente uma estrada construída pelos anões, há muitos anos atrás, pelas montanhas. E no ponto mais estreito e mais alto dessa passagem, há um Forte, conhecido como Forte Menador. Se conseguimos destruir o Forte, de modo a entupir a estrada, não teria como o Keliax mandar um exército para cá facilmente. Seriam barrados, seja para as montanhas, seja para os reinos vizinhos, não tão amigáveis, seja por criaturas que opõem a Keliax também. Como a gente faria para destruir o Forte dessa maneira? Não parece exatamente uma coisa fácil. Bem, os antigos Silver Havens, a de quem nós herdemos os nomes há muito tempo atrás, também descobriram o Forte e tinham uma teoria sobre ele. Eles achavam que uma magia de terremoto bem aplicada nas bases do Forte seria suficiente para destruí-lo. Eu estudei a possibilidade, fiz alguns cálculos e acho que é possível, porém tem um pequeno problema. Essa magia teria que ser feita dentro da fundação do Forte, e seria difícil sair de lá há tempo para não ser engolfado pelas pedras. Você sabe alguém que possui essa magia, Rexxus? Eu procurei para o Quintago na última semana, mas não achei nenhum pergaminho nessa magia. É uma magia bem avançada. Talvez em Vyre, ou cidades próximas, conseguimos encontrar. Ou talvez, é claro, podemos pedir para os mercadores irem atrás. O Tordek. Você tem aula de história? Hummm, eu acho. Eu vou confirmar, mas acho que é Relígio um pouquinho só. Uuuuuh, é uma magia de nível 8. Então, não é exatamente uma coisa fácil de lançar. História tem um pouco assim. Não, eu tenho religião e pobreza. É, Clérigo, Oráculo, Druid... O que você perguntou, Caio? Reconhecimento o quê? Que eu peguei um conhecimento novo. Pode rolar religião, Tordek. Acho que no seu caso funciona. De vocês teria que ser história. De vocês teria que ser história. Tordek. Eu acho. Quando eles falaram para você que era uma fortaleza anã, uma coisa veio à sua cabeça. Tipo, não tem nenhuma cidadela anã nas proximidades aqui. Nenhuma. Os anãs têm as cidadelas celestes, que são cidadelas que construíram na superfície. E são as grandes capitais anãs que engolaram. E não tem nenhuma 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 aqui perto. A mais próxima é de onde você veio. Lá da montanha dos 5 Reis, que é longe pra caralho daqui. Sabe? É muito distante. E quando os anões resolviam construir construções distantes das Sky Citadels, eles tinham a seguinte... A seguinte filosofia. É mais fácil a gente reconstruir alguma coisa do que o nosso forte ser tomado por inimigos. Então sempre que eles construíam alguma coisa distante da capital deles, que era um lugar protegido. Eles colocavam uma maneira de destruir o local automaticamente. Existia um artefato bastante conhecido dentro da igreja de Torag. Que é conhecido como a Bigorna da Descriação. Que é um artefato mágico poderoso que destrói uma fortaleza em questão de minutos. E os anões costumam colocar esse artefato debaixo de toda a construção distante da capital. Essa construção parece um forte candidato até uma dessas. E os anões costumam colocar esse artefato. Beleza. Eu acho isso muito interessante e vou compartilhar com o pessoal. Compartilhe. Eu falo o que o Kai falou. Nossa torre daqui, se essas informações são verdadeiras, então existe uma boa chance de talvez a gente não precisar da magia. A gente vai precisar de outra magia. E sair de lá. Bom, mas a gente tem que realmente ver se é o mesmo lugar que eles estão falando. Sim. Porque eu acho muito estranho. E pelo que você falou demora alguns minutos pra fortaleza ruir, certo? Sim. Talvez a gente tenha tempo suficiente. Uma geoteleport não funciona. Uma geoteleport não funciona. Uma geoteleport não funciona. Funciona, funciona sim. Funciona. Eu tenho um palsa dimensional. Talvez se funcione. Dimensional door? Você não tem... Eu não sei se precisa estar vendo. Acho que não. Não. Não? Não. Tem que conhecer o local. Mas você não está vendo. Eu também por enquanto só tenho dimensional door e step. Que é nível 9 que o mago pega, não é? Teleport. Uhum. É. Perici. Mas com... Você acha, Tordec, que se você tiver realmente esse artefato, a bigorna da descriação, dá pra ativar ela e sair antes do lugar cair. Um terremoto não. Um terremoto não. Um terremoto caiu na hora, sabe? Terremoto é complicado. Beleza. A bigorna não. A bigorna... Ela é mais... Controlada. A ativação... Depois de ativar ela, tem como desativar ou...? Não. Uma vez ativada a bigorna, o local roi. Rui. Desmorona. Beleza. É. Temos uma chance. Uma bela chance. De qualquer forma, a gente nem sabe se esse artefato está lá. E se ele estiver, talvez a gente tenha pelo menos um tempo de analisar as nossas possibilidades antes de ativá-lo. Uhum. Sim. Lá a gente decide o que for melhor, até porque a gente tem que achar isso ainda. Uhum. Se estiver lá. Ah... Bom... Tá todo mundo de acordo, a gente vai pra lá assim mesmo? Ou... Vocês têm alguma outra ideia? Por mim. Parece que é o que temos que fazer agora. Uhum. A gente consegue voltar antes do baile, ou tem que fazer o baile primeiro? Consegue. Tranquilo. O baile é daqui a algumas semanas. Ó. Só pra vocês terem uma ideia... Quanto tempo a gente levaria? Ó. Vocês vão seguir... Tem uma estrada, conhecida como a estrada Rovonel. Que é uma estrada que sai aqui do Moenador Gap. Pô recorre todo o Rovonel, passando por várias cidadezinhas e chega até Quintargo. Então por essa estrada... Vai dar menos de duzentos... Bem... Menos de duzentos quilômetros. Duzentos milhas, desculpa. Vocês fazem, eu acho que... Umas quarenta milhas por dia. Deixa eu ver. De cavalo, ó. Se tiverem um cavalo... Vocês fazem quarenta milhas por dia. Vocês fazem quarenta milhas por dia. Então... Ahn... Vocês chegam lá... Tipo, em menos de cinco dias. Sabe? Cinco dias é o suficiente pra chegar lá. Tranquilamente. Dá quase duas semanas. Sim. Quase. Dá dez dias e voltar. Algumas semanas. Não tenho tempo definido ainda. Mas sem tempo ainda. Tem bastante tempo. Tá. Bom. Bom, então vamos... Fazer isso. Vamos lá. A gente não pode perder muito tempo. Uhum. Mas qual é exatamente o... O plano de vocês para fazer na Fortaleza? Quem perguntou? Isso foi o Rexos. Ah... A não ser que você tenha alguma planta do local... Eu acho que a gente vai ter que chegar até mais perto pra saber. Qual coisa? Existe alguma planta disso? Bem... Existe alguma planta disso? Eu pesquisei nas bibliotecas aqui do Silver Havens e pela cidade também. Mas a política de reescrição da história da família Trunha é muito eficiente para eliminar esse tipo de informação. Não achei nada. Mas eu sei algumas coisas sobre o local. Eu sei que o atual comandante do local é alguém conhecido como Lucius. É Lucius ou é Lucian? Eu te falo. Aí ele pega as situações dele assim... Ah, como era a visão dele? Ah... Ah... Nananana... Aqui. Lucian Truni. Sim. Um membro da família Truni. Hum. Que excelente. Pelo que eu pesquisei ele não é exatamente um membro muito... Hum... De alto ranking dentro da família. É um primo distante da rainha. Então não deve ser um dos principais membros. Mas é um Truni. Certamente... Uma fortaleza tentada pelo Truni tem algum peso. Tem um peso, mas... Quais as chances de os Trunha tentarem retalhar se a gente tomar um deles? Ah, foda-se. A gente tá tentando fazer isso com o Barzilai. Nunca. Eu ia falar isso agora, né? Como se a gente não estivesse arrumando treta com... Ok. E o Barzilai, por incrível que pareça, ele é um membro de alta patente da família Truni e na igreja de Asmodeus. O Lucian é apenas um primo distante da rainha, um primo de segundo grau. Não é alguém que os Truni serão tanta falta assim. Eu sei que ele é um homem bastante orgulhoso e... Pelo que eu sei, ele é um cavaleiro. Será que tem muito exército lá dentro? O local certamente deve estar bem... Guarnecido. Mas não é um forte muito grande. Então não deve ter muitos homens lá não. Sabe que tipo de tropas eles poderiam ter? Rex? Nem soldados da família Truni e provavelmente diabos. É isso que os Truni costumam utilizar em seus exércitos. Ahn... Tem alguma informação de como é o local em si? Se ele possui grandes muralhas ou... Se existem passagens que a gente poderia explorar? Bem, eu confesso que eu nunca passei por lá e não acerto a informação em lugar nenhum. Mas temos uma pessoa que passei por lá recentemente. Que pode nos ajudar nisso. Tem. Apaga ela aqui. E ele... Aparece. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Oh, e aí George? E aí George? Bem... Como vocês sabem... É o único caminho viável para sair aqui de Rovonel e chegar no coração da Serra de Keliaks. E quando eu estava viajando até... Cantária eu passei por lá. O que você pode nos dizer sobre o local? Bem, três coisas importantes. Primeiro é que eles não deixam ninguém passar lá se não pagaram um pedágio muito salgado. Bem salgado. Eu acho que eu devia desboçar pelo menos 500% de ouro para passar para a última vez. E eles só deixam passar se você for um agente da casa Truni, alguém da igreja de Esmodeus ou um comerciante, como era o meu caso. Do contrário, eles nem abrem o portão. Como era o portão e como era lá dentro? É mais ou menos assim. Existe uma montanha e uma pequena estrada que corta a montanha. É um abismo do lado, abismo do outro, montanhas altas. E a parte mais estreita da estrada, onde as montanhas se encontram, tem um castelo de um lado ao outro da montanha. E em cima do castelo tem uma espécie de, como eu posso dizer, ponte. Não é bem uma ponte. Um arco de pedra natural, que meio que se mescla a fortaleza. Na frente tem um portão de ferro muito grande e pesado. E atrás, outro portão de ferro. Para você passar, os dois portões têm que estar abertos. Em geral, eles abrem um portão, você entra, te examinam, te estoquem e depois abrem um portão para você sair. Isso se abriria o portão, claro. Ah, George. Você sabe dizer alguma coisa sobre as tropas deles? Que tipo de unidades eles possuem lá? Bem, eu apenas e os soldados humanos bem amados, bem guarnecidos de equipamento e bem saudáveis. Mas apenas isso. Mas o local era bastante sinistro, certamente tem outras coisas piores lá dentro. Ah, sabe se a gente teria alguma chance de talvez tentar invadir o local se eles não deixassem a gente entrar? Uma das opções seria a gente tentar se passar por mercadores, mas se isso não funcionar, que outras chances a gente teria para tentar abrir os portões? A gente não consegue entrar invisível? Se os portões estiverem abertos? Se vocês conseguirem voar, conseguem mostrar voando quando entrar lá dentro pelo portal? Eu acho. Eu posso abrir um buraco na parede. É fácil. Também funciona. O portão é bastante resistente. Eu não duvido que eles fossem capacidade, mas demoraria para quebrá-lo. A questão de invisível eu acho que eu posso ajudar nisso. Não, invisível eu também consigo, mas voar talvez seja mais interessante e mais discreto do que abrir um fucking buraco na parede. Bom, depende também do como a gente vai abrir esse buraco e aonde a gente vai abrir. E voar também é uma coisa que eu posso me encarregar com uma certa facilidade. Peppa, Nina e Amber, vocês conseguiriam colocar a gente lá dentro sem chamar a atenção? Vocês conseguem fazer a gente voar? E ficar invisível? Consigo. Invisível eu consigo. Fazer todo mundo ficar invisível. Então tá. Bem, eu tenho uma vassoura. Eu consigo fazer ela flutuar. Você falou isso e eu uní com uma cara tipo... E daí? Legal, você vai barrer o chão? Inclusive... Mas eu só conseguiria levar alguém muito leve. Eu boto os pés e começo a levitar. Tem isso também. Lembra que eu ganhei? A batata da levitação. Pode ser útil? É, parece que tá ficando cada vez mais fácil. Voar. Bom, atualmente eu consigo fazer nós seis voar e não perder nenhuma magia. Eu consigo deixar todo mundo invisível. Eu não sei quanto tempo a invisidade vai lá dentro. É. Mas se a gente chegar lá dentro. A gente quer entrar lá dentro. A gente vai ter que se esconder. Ah... George, pelo que você viu do local, como era lá dentro? Veja, eu sou a frente do pátio deles. Você conseguiu ver alguma coisa além do pátio? Tipo, talvez muralhas ou alguma coisa, alguma passagem interna? Bem, tem um portão pra onde você entra, um grande portão de ferro e um portão pra onde você sai, do outro lado. Sim. E tem duas grandes construções, uma de cada lado. Uma maior, de dois andares e uma de um andar só. Eles têm janelas? Eu apenas estive no pátio. Ceteiras. Muitas seteiras. Os guardas usam bestas, arcos, coisas do tipo? Existem bestas, arcos e até balistas lá em cima. No segundo andar do forte. Ah... Isso pode complicar. Você sabe se as seteiras dão pro pátio também ou só pros lados de fora? Pro pátio ou pros lados de fora. O pátio parece uma espécie de câmera da morte, sabe? Onde todo mundo consegue atirar em você ao mesmo tempo. As balistas, inclusive. Talvez seja bom a gente pensar melhor sobre isso. Ah... Existiam demônios ou coisas do tipo lá, George? Eu não sei, eu não vi. Só mano, certo? Certamente. Sim. Se eles mantêm demônios por lá, não deve ser alguma coisa que eles devem manter à vista. Então, mas talvez não seja interessante ficar no pátio. A gente vai na muralha, toma a muralha e depois a gente desce pro pátio. Sim. É uma solução. Uma das alternativas seria a gente tentar fazer isso de maneira... Sem chamar atenção e tentar chegar lá embaixo tentando desmoronar. Mas isso não seria necessariamente bom porque a gente ainda precisaria sair de lá. E a partir do momento que as coisas começassem a tremer, provavelmente todo mundo estaria notado. A gente poderia talvez tentar invadir, conseguir chegar na parte da muralha e chegar lá em cima. Veja, não existe muralha. Existe montanha, montanha, portão na frente, portão atrás e fortaleza no meio. Ah, entendi. O cara pega um pedaço pra começar a desenhar aqui no chão. Vou tentar desenhar pra vocês mais ou menos. A gente consegue passar por cima do portão voando, não é isso? Sim. Essa aqui é a estrada do Rovonel. Existem montanhas e aqui basicamente é um grande penhasco dos dois lados da montanha. Uma estrada que vai cortando as montanhas. Em um determinado ponto as montanhas meio que se unem. Basicamente um paredão de pedra dos dois lados. A fortaleza fica bem aqui. Tem um portão de ferro aqui. Um portão de ferro aqui atrás. E o forte fica aqui no meio. Não é muito grande, é bem pequeno na verdade. E nas montanhas e nas construções existem duas construções grandes, é isso? Isso. Uma construção encostada nesse lado da montanha, que é uma construção maior, de dois andares. E uma aqui, que é um pouco menor. Ambas de pedra. É claramente uma arquitetura anã. Você sabe se eles mantêm as portas abertas ou são fechadas? Quando eu estiver tava tudo fechado. Mas eu não sei se elas estavam truncadas ou apenas encostadas. Será que a gente consegue voar até uma das construções? É possível. Há tempo antes da invisibilidade acabar. A invisibilidade vai durar tanto quanto voou. Oito minutos. Oito minutos. Não, oito minutos dá. Dá pra chegar, pelo menos. Então, a questão é... A gente tem algumas questões, na verdade. Fala o seu primeiro, Peppa. Tá. Se a gente consegue chegar, de alguma forma, mais ou menos escondido pela lateral, nem que seja pelo topo da montanha, os oito minutos vão ser mais do que o suficiente. A gente entrar na frente do portão talvez seja um pouco perigoso. E a mesma coisa se a gente resolver usar isso daqui longe. Porque são oito minutos ainda. Sim. Chegar lá na frente do portão e usar invisibilidade eu acho que não vai dar certo. Então, exato. Se a gente conseguir, de qualquer forma, mesmo que do topo da montanha, pode ser ideal. Você acha que isso é viável, George? Bem, existe um arco de pedra meio que tapando o local, formando uma espécie de túnel. Eu não sei se vocês conseguem entrar facilmente por aí. Talvez começar aí e depois entrar pela frente, eu não tenho certeza. Mas pera, o local é tapado, mas a gente consegue subir voando? Como assim? Veja, existe um arco de pedra aqui, que cobre o acesso das montanhas direitamente daqui. Mas, é claro, existe um espaço ainda entre o chão e o portão. Quando o portão sobe, afinal de contas. Se ele não tiver assado, dá pra passar por acesso a ele não problema. Ah, esse forte fica debaixo de um arco. Isso, tem um arco de pedra aqui. Se mescla junto com o forte. Entendi. Daria pra gente tentar chegar em cima desse arco. Isso é possível, certamente. Se chegar em cima do arco, daí é só descer. Ah, outra coisa. Caso eles tenham inimigos que estejam a uma distância maior do que a gente conseguir chegar, a gente tem como combater eles? Hummm... Aí é com vocês. Ah, a gente consegue. Eu quero passar a matar muita gente. A gente... Tipo... Eu só tenho um arco, cara. Isso é tudo. É isso que eu queria perguntar, tipo... A gente tem maneiras de combater a distância, caso seja necessário? Eu tenho algum jargon. Eu tenho. Eu tenho. Sabe que eu tenho? Não é muito eficiente, mas tem. Sim. Eu ainda posso jogar o anão. Sempre tem essa opção. Aí eu pego assim, boto um chapéu de bruxa... Olha uma bruxa. Ah... E faço assim, ó... Dança dark e mago. Dança dark e mago. Cês nunca viram esse vídeo? Não. Não. É possível, senhores. Senhores, senhores. Manda o link no Discord depois. Mas enfim, é. Fireball, fireball. Fireball, fireball. Fireball, fireball. É isso que eu vou fazer a distância, tá? Ok. De qual forma? É, acho que a gente tem um bom jeito. Ah... Peppa, Nina, Amy, quem puder. Se conseguir, tipo, trazer junto com a gente alguma maneira da gente conseguir se proteger de ataques da distância, também pode ajudar. Nem que seja, sei lá... Uma... Uma... Uma névoa ou qualquer coisa que vocês possam fazer. Eu tenho, sei não. Vamo ver. Eu tenho algumas coisinhas assim de obscurecer, pelo menos. Olha, eu acabei de ver uma magia de chamar. Wall of Split Illumination. Vamo ver o que que é isso. Ah, dentro de magia simples tem Protect from Arrows também. Pelo menos DR10 pra todas as flechas. Charge bastante. Durou quanto tempo isso aí? E que nível que é? Cara, é nível muito baixo. Acho que é 2, não sei, no máximo. Eu tô achando que é 1. Tem isso em massa? Deve ter. Deve surfar nada isso aqui. Hmmm... É segundo nível, Protect from Arrows. Comunal é terceiro nível. Ok. Bom. Qualquer coisa eu posso usar isso aí. Se for realmente necessário. Beleza. Dura 1 hora por nível ou até... É, descarregado. É, descarregado. É, descarregado. Oi? Não, não, não. Não sei, é porque tem um negócio dele ser descarregado também. Porque é como se ele tivesse 100 pontos de vida, entendeu? Não, sim, mas a duração da magia, se eu não me engano, ela é dividida pela quantidade de pessoas quando você usa o comuno. Sim, sim. Tem isso também. Mas 1 hora eu acho que é mais do que você sente. É. Bom, então vamos fazer isso. E você só divide também o intervalo de 1 hora, você não divide os pontos. Sim. Pessoas, antes da gente partir, a gente tem alguns suplementos de poções e pergaminhos e coisas do tipo, que talvez seja bom distribuir. Ah, sim. Ah... A gente tem, atualmente, 5 poções de Curie Light Wounds, 9 poções de Curie Moderate, 3 poções de Lesser Restorate, 4 de Neutralize Poison, 5 de Remove Disease e 4 de Curse. 2 poções de Boost Ramps, que podem ser úteis ou não, não sei. E... 2 poções de Barrier Endurance e 7 poções de Visibilidade. Nossa senhora. As vezes com uma poção de Visibilidade, de repente a gente pode usar agora. Deixa uma pra cada um, por causa de problema. É, pra gente sair. Pra entrar eu posso usar a minha. Uhum. Ah... Bom, poção de Visibilidade, fica uma pra cada um. Vai sobrar uma, eu vou tirá-las daqui, mas anotem com vocês. Certo. Pode dar a minha pra alguém, porque eu tenho duas já comigo. Ah... Tá, eu vou ficar com uma aqui, não vejo se a missão de Staff acaba indo pra mim. Mas se a gente precisar, em algum momento eu posso pra vocês. Tudo bem. As poções que você falou de Curie Moderate, vocês tem quantas pra distribuir? Atualmente a gente tem 9. Dá pra pegar uma pra cada uma e ainda sobra 3. Por emergência. Não, por um motivo eu tenho uma aqui. Pega mais uma. E lembra de usar. Anotaram? Uhum. Beleza, eu tirei elas daqui. Curie Light Wounds. Tem 5. Ah... Eu não anotei. Que é mesmo que é pra anotar? Bom, a gente deu uma... Isso. Uma poção de Visibilidade pra cada um e vamos usar uma de Curie Moderate pra cada um. É... Uma poção de Curie Light Wounds pra todo mundo. Acho que com exceção da Nina. Pode ser? Que a Nina é a nossa cura ambulante. Pode ser. E aí tipo, se por acaso... Se por acaso a Nina precisar de cura, a gente tem as poções que a gente consegue dar pra ela. Sim. É... Eu tenho 8 poções comigo ainda. De cura moderada. Não, então... Porque eu fico... Eu faço poções. É melhor todo mundo ter pelo menos duas ali. Aí eu posso dar das minhas também, se precisar. Tranquilo. Ah, bom. A gente passou pelo menos... Todo mundo tem pelo menos uma de moderada e uma leve. Ah... Eu vou dar mais uma pra cada. Só na dúvida. Não vai que eu caio. Beleza. Tá. Ah, nós tem duas aí então vocês. Ah, poção de Gear Endurance ou Bull Strength. Foi interessante pra alguém. Vai dar basicamente mais 4 de Gear Endurance ou em força ou em Constituição. Só que se vocês já tiverem item que... Lembrando que não comba com o cinto de vocês aí. Não comba com os cintos. Não comba com os cintos. Tá bom, tô de boa. Pera, como que é? Não comba com item. Ou coisa de força. Mas, por exemplo, cê... Cê não tem o... Custado, cê só de força, né? Não, não. Eu peguei. Eu troquei com o Ricardo. Eu só um pouco de força. Ah, tá. Bom, cês que sabem. Amber, se cê quiser pegar o de Gear Endurance, já vai ser mais 2 de vida punível. É. Vou pegar. Por si acaso, mas... Aham. Sei lá. É... É melhor... É uma porção de cura. É. Ainda é uma porção de cura, de certa forma. Sim. É, e aí acaba ganhando fortitude, né? Sim. De repente pode ser interessante. Ah... Bom, não sei. Peppa, Amber, se cês quiserem. É mais vida. Mais 16 de vida, no caso. Ele dá mais 4 de constituição, né? Uhum. É que eu tenho um cinto já de mais 2, né? Cê tem alguma coisa, Nina? É... De constituição? Uhum. Nada. Pega uma porção de... Eu acho que é mais... É, eu acho que é mais válido dar pra Nina, porque eu tenho... Minhas formas também de me ausentar do combate, qualquer coisa. Beleza. Então, porção de Baron Endurance pra Nina. Eu tenho uma perguntinha pra fazer. É... Com... Com... Eu... Eu... Eu conheço algumas magias novas. De adivinhações. E eu queria saber se poderia me ajudar a comprar uma... Como é que chama? Sabe aquelas... As bolas de adivinhação? Bola de cristal? Bola de cristal? É, só que eu preciso de uma de espelho. É... 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 Custa mil de dinheiro, mas eu tenho 850, tá, gente? Sobrou do meu dinheiro. A gente pode fazer uma vaquinha aqui, não sei. Mas eu... Eu empresto um pouco, eu tenho... Eu só acumulei. Ah, vamos fazer de uma maneira justa. Esse é um item que vai teoricamente ajudar a parte inteira. É... Tipo... Quanto que ele custa? Mil? Mil. É... É... É a base de atenção e observação, que eu vou fazer. Divide mil por 6, ei. Cada um ajuda. Não divide não, por favor. Por quê? Ó, a gente paga 200 e fica como presente pra ela, velho. Divide mil por 5, por isso. Por quê? Pode ser. Todo mundo mesmo arranca 200 da ficha e tá cegado. Fica de presente. Beleza. Ok. Obrigado. É uma da periódica, cara, ia ser divertido Todo mundo gosta de isso na periódica Então A gente faz o seguinte Cada um dá 200, compra a bola pra ela Ela dá 50 pra rebelião Quer um dia parar meus 34 aí na rebelião Bem E vocês conseguem ir na cidade, tranquilamente Mil gps vocês conseguem achar Você vai andando na cidade, você conhece pessoas Você mora na cidade e tal Você vai num professor amigo seu da Academia E ele tinha bolas de cristal pra vender Isso é Copa Complete, sem muitos problemas É Agora eu posso fazer uma ideia de adivinhação É Divination E de observação Pra espiar alguma área sem a gente precisar correr risco Você consegue Obter alguma informação da Fortaleza pra gente, já? Com Uma ideia de observação, provavelmente Como é que é? Pra tirar 200 de cada um pra comprar a bola de cristal? Vou tirar aqui Uhum A de observação funciona assim, minhas duas magias Com a bola de cristal eu posso observar uma criatura a qualquer distância Qual o nome da magia? É Scrying Scrying Beleza E eu também tenho Divination agora Eu ia até comentar pra vocês que a gente depois pode usar isso Pra procurar as pessoas famosas que estão desaparecidas Tipo a prefeita da cidade e a cantora Elf Pode ser uma boa Ah Você consegue saber se As nossas táticas vão funcionar ou não? Se a gente chegar lá e ver Aí é com Divination Tipo se a gente chegar lá e ver coisa assim Eu poderia Eu poderia Com alguns incensosinhos em uns 10 minutos eu posso ver se Os deuses Dizem que vai dar certo É válido Mas o evento tem que acontecer Preciso de água Uma semana A gente vai chegar lá em menos tempo que isso se tudo der certo Beleza Você quer usar o Scrying? Scrying por enquanto não Eu vou usar o Divination Pra ver se A estratégia do grupo Vai dar muitos problemas Aí ele vai dizer Funciona que nem orgulho Só que responde Com coisas mais úteis É ver se pode ser Até uma maneira Beleza Beleza Muito bem Então você compra aí 25 GPs em incenso Você senta Aí nos Contra de Super Reino Ascenda os incensos assim E começa a meditar Concentrar Pedindo Pela Força da natureza Que é o seu patrono Te guia Pra conseguir descobrir alguma coisa Você tem que colar Então Um segredo Provavelmente Vai ser em segredo Se você der Errou Você não usa Spell Failed Então pode rolar Rola um descenho Então é 78% de chance De acertar Beleza Qual é a pergunta Que você faz Enquanto Se concentra Na sua divinação No cheiro de incenso E no seu ritual mágico Eita Será que Com os planos Que a gente teve De tentar entrar Invisível E voando Nós vamos ter muitos problemas Lá dentro ainda É bom Porque aí já vê Se tipo Se já tem Precaução contra isso Eu não sei direito Ele tá tipo Aquela mulher do 300 Vai passando os incensos Vai se contorcendo Assim E você ouve Na sua cabeça Voar Não será A exclusividade Suas E há quem Possa ver O que ninguém Mais pode Cortar caminho As magias Irão Mas o sucesso Não serão elas Que terminarão Nenhum Contra isso pra gente Né É Segui com você Posso fazer um conhecimento De planos De diabos Depois de uma dessa Pode É que o gnomo Já sabe o que vai ter Entendeu Pode rolar Planes Mas Né Não vamos jogar Aquele acão Da vida Né Cadê Planes Nossa Cara A gente enfrentou muito Ah Foi bem bosta Uh Não Mas acho que é suficiente Descer Acho que é uns 18 Eirines Eirines Você sabe Existe um diabo Conhecido como Eirines Ou The Furries The Furries Não The Furries Não é o pessoal Que se veja animal É o pessoal Que é furioso Que eles são capazes De Eles têm a visão Da verdade Em seus olhos Eles podem ver Qualquer coisa E elas voam Chega Uhum Isso você sabe Não estou dizendo Que ela tem uma dessas Isso foi o que a seu roe Disse Sabe Pode ser outra coisa Isso é o seu roe Se a gente estiver Dentro dos estabelecimentos Ela não vai conseguir Atacar na gente Ela vai ter vantagem Encontra a gente Enquanto a gente Estiver No Lá na praça Lá Na parte aberta A partir do momento Que a gente estiver Dentro de uma Das construções A vantagem que ela teria De poder voar E atacar a distância Ela perde Olha Pelo menos Se o de voar Com o Bird and Ed Eu não consigo falar Bird and Ed Pensamentos Mas o problema É que ele permite Spell Resistance É uma das poucas Magias que permitem Eu Estava vendo Exatamente Passar para vocês Essa magia Olha Ela não consegue voar Se ela estiver morta É só matar Então Tá Porra De bicho Parece um bom Na pior das hipóteses Também Eu tento Fazer o que eu fiz Da última vez Também O que vocês fizeram Outra vez Que a gente fritou Foi Enchi o céu De desgraça Comecei a colocar Nuvem fedorenta Botei minhas bolas Para perseguir o bicho A Cruz Orbe A gente desce Eles na marra Resumido Foi eficiente Não foi bonito Mas foi eficiente Pode ser Acho que a gente vai ter opções melhores Contra ela Beleza Você vai tentar o Scry O Prodigo O Prodigo Stride É uma pessoa Eu não conheço Nenhuma pessoa Então Você sabe Você ouviu falar Que existe Um tal De Lucian Truni Então você Secondhand Ele tem um bônus de mais 5 No dessa dele Mas Pode tentar Nesse caso Eu vou tentar Deixa eu ler a magia Para ver se pelo menos O alvo sabe Que ele foi tentado Observar Alguma coisa assim Eu acho que a pessoa Não deve saber não Você tem que ter uma magia Para saber É Vou arriscar Tem uma magia lá Que se eu não me engano Chama-se Detector Scrying Beleza Então Qual que é o DC? O meu DC é 21 Beleza Eu tenho um bônus de mais 5 No meu teste Por conta de Você apenas Ouviu falar Sobre ele Você não Tem muita informação Sobre ele Mas Eu não sou exatamente Muito Cheio de vontade Mas eu enrolei bem Eu passei Então você se concentra Assim Tenta ver Através da bola de cristal Passando a mão Assim Mas o cara Está enevoado Sabe Você vê apenas névoa Ou escurecendo A sua visão É Sinto muito pessoal Não sei se a bola é pra juta Ou se eu consegui fazer Pra juta do caralho Gastei 200 GP nessa porra Você já ajudou a gente bastante Nina Só o fato de a gente saber Que tipo de inimigos Vão ter lá Já vai ajudar a gente bastante Você pode tentar Uma vez por dia Tá Certo Certo Beleza Vocês vão partir já Vamos né Sim Beleza Vocês vão querer a pé Ou a cavalo Cavalo Eu acho que eu consigo Criar uma carruagem Pra gente Ô rapaz Boa Você quer ver Tem uma magia aqui Que chama Conjure Carriage Uma hora por nível Então oito níveis Eu crio Você cria uma carruagem fina Com qualquer Cosmetic Embelishment Que você deseja É A construção A torre Excepcional A construção A carreira Que encaixa Seis Mediões Creatures O povo sentado Confortável E o Bobo Correndo atrás O Bobo No colo De alguém É Seis pessoas Confortavelmente É Seis pessoas De boa Aqui Eu não sei se o Bobo Consegue no colo De alguém Atualmente Não Posso Tentar comprar Essa Essa magia São Seis criaturas Médias Puxada Por dois Cavalos Leves Beleza Acho que você consegue Achar sem problema Nenhuma essa magia Ah Eu quero aprender Ela Eu aprendo Ela Beleza Então você caça Pela cidade O scroll Dessa magia Você acha Facilmente Quanto custa Uma porra De nível 3 Cara Eu não sei Não Pera aí Não lembro Mas Ou vocês podem Pedir para o Gustavo Fazer de graça Também É impossível É verdade Tem isso Oi Calma 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 Eu preciso Usar a magia Quanto tempo Vai demorar Para a gente Chegar lá Então ser uns Cinco dias Ah não Beleza Então eu posso O que é Para fazer Mesmo Você vai usar Essa magia Aqui Conjure Carreage Carreage Ok Qual a dificuldade Uma rede nível 3 De wizard Ó Só pra vocês Terem noção O Balboa Tá pesando 340kg E ele só é médio Caralho No colinho Se for Ele vai no seu Cola Faz o regime dele aí Cara Quando ele era Small Ele já pesava Muito Ele já pesava 50 Era um Costeal da vida Ok Ô louco 50kg não Cara 50kg é Magrelo Ó aí Você tá de brincadeira É 55 Mas considera Que ele era Small Né Uma criatura Small Não é tão Um pouco Que era Para fazer Era Os Magic Devices Cara Eu não sei Como funciona Essa negócio É da sua habilidade Lá Né A habilidade Lá Da sua Classe Deixa eu pegar Aqui Rapaz O Elemental Elder É pesado Classfit Para mim Scribe scroll Ó Como é só Não Você não tá fazendo scroll Você tá usando aquela habilidade Eu tô pensando Pelo menos Ah Pra usar A magia É Beleza É Eu só usar Eu usei Então Você sai da cidade Dia seguinte Vocês saem Pelo portão Principal De Quintar Aguardam um pouquinho E quando você for Na cidade O Costela Começa a bater Os tambores Começa a invocar Assim De repente Cara Do céu Assim Uma carruagem De madeira Bonita Toda Cheia de detalhes Muito linda Assim Sabe Tem dois cavalos Meio transparentes Assim Tipo Parece Estranho Estranho Sem cabeça Uma parte De uma parte De uma parte De não Sabe E Aparentemente Tem alguém Invisível Segurando as Cordinhas Sabe Um chofer Invisível O chofer Vira-se pra vocês Vocês não veem Mas vem as Cordinhas se mexendo Ele estende a mão Pra vocês E abre a porta Da carruagem Da carruagem É Vamos Entrar Ok Bom trabalho Vamos lá Entra lá Entra lá Vocês Entram na carruagem Provavelmente Deve ter alguém No colo de alguém Por causa Do Do Da pedra Do Ricardo Os animais De vocês Conseguem voando Sobre Você tem um ameaço Agora eu acho Ou você também tem animal Nina Não lembro se você tem animal Eu tenho uma cobrinha Bem pequena Tranquilo Vai na sua manga É a cobra Tem a gralha Do Peppa Voando E tal E A carruagem Parte E começa a mostrar Aquela cena A gente mostra O mapa de Queleakis Ao fundo Uma carruagem Com cavalos Semi-transparentes Legida por um Chofer invisível Passando Assim e tal Pessoas olhando Você vê aquela senhora Com uma cesta de frutas Olhando assim A carruagem Meu Deus Fantasma As frutas caírem No chão Enrolar tudo pro lado E tal E vocês vão atravessando Aqueleakis Dessa maneira Passa-se um dia Dois dias Três dias Quatro dias Cinco dias E vocês chegam Aqui perto De Merador Gap Imagino que vocês Recolhem a carruagem Oi Nos cinco dias Eu vou rejogar Na dia Pra tentar observar O cara Só uma coisa Esse quinto dia Teria que fazer a carroça De novo Ou já teria usado Minha habilidade Você pode Sem carruagem Se quiser Simplesmente Porque Ou eu uso A carruagem Ou eu uso A proteção Contra os arcos E aí Vocês podem dormir Aí fora Basicamente E daí vocês vão A pé No último dia Sabe Então beleza Beleza Rola o screen É eu que rola Na verdade É 21 Deixa eu rolar aqui Falei um Beleza E vocês vão Andando de carruagem Vocês vão andando de carruagem Assim né Basicamente E andam o dia inteiro Andam oito horas Que é mais ou menos o tempo Que vocês costumam andar Oito horas Depois vocês param Acampam em algum local Arma o acampamento E tal Montam assim A região E numa das barracas Está lá a Nina Com suas incensos E sua bola de cristal Ela está lá Passando a mão Na bola de cristal Assim Falando o nome Do cara Lucian Truni Lucian Truni Lucian Truni Quando de repente Começa a aparecer Imagens Na bola de cristal E tipo É como se eu estivesse Com uma câmera Uma câmera espiã Digamos assim Nas proximidades Da pessoa Que você busca A imagem é meio ruim Meio desfocada Mas você consegue ver Perfeitamente Quem é a pessoa E você vê Esta pessoa Aqui Uma imagem meio ruim Meio desfocada Com a tarja embaixo A TV analógica Irá acabar este ano Compre logo Seu conversor Para a TV digital Um homem Entrando na minha idade Os cabelos Medicosamente penteados Você consegue ver Um outro fio branco E meio ao cabelo preto Negro dele Uma madura Full plate completa De batalha Toda cheia de detalhes Invocando Queleax O símbolo de Queleax O brasão Da família Truni No ombro E uma quantidade enorme De medalhas Sobre o seu peito Você tem aula No ability? Não Mas eu posso Progar qualquer teste Pode rolar Então você combinou com o Scry? Tipo Você percebe Que a maioria Dessas Emblemas Que ele tem no peito Não vale muita coisa Não é nada Muito valoroso São coisas menores Tipo graduação De faculdade Coisas assim Não é nada muito Ele não teve nenhum grande Ato de heroísmo Na sua carreira profissional Como militar E você vê isso por onde? Quanto tempo? Um minuto por nível Beleza Eu vou supor Que você viu Ele Durante Tipo Todos esses dias Praticamente Sabe? Vou falar aqui Não sei Todos os dias Eu fico tentando espiar Mas em horários diferentes Pra tentar Pegar dicas Assim, sabe? O que ele faz Meio dia Três horas da tarde Seis horas Beleza Você conseguiu passar Todos os dias, viu? Conseguiu todas as passagens No primeiro dia Você viu ele se vestindo Você viu ele colocando A armadura dele Colocando o elmo dele Pegando a sua espada Enflamejante dele e tal E ele tá num quarto Bastante luxuoso até Uma cama grande do céu Com um baú Na ponta da cama Ele sai Pega as coisas do baú E sai pra fortaleza e tal E você vai encontrando Alguns homens dele Basicamente E o primeiro dia Foi isso O segundo dia Cara Ele tava no banheiro Quando você ligou Eita meu Deus Não foi muito confortável O terceiro dia Porém Quando você liga Você vê ele Fazendo carinho Na cabeça De uma criatura E a criatura Rosna Assim Pra ele Ele faz carinho Debaixo do peco Ela parece um gato Rrrrrr Rrrr 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 No terceiro dia Você vê ele Numa sala Que parece uma sala De Como posso dizer Uma sala De guerra Uma grande mesa Redonda Com mapas De que ele explodou Contra canto Assim E ele tá discutindo Com os soldados dele E ele tá falando Com os soldados dele Coisas assim Não importa que estão cansados Vocês têm obrigação De manter o forte Assim vocês foram Mandados Pra Imperatriz E assim Obedecerão Não importa Obedeçam Apenas isso E os homens vão saindo Assim meio cabisbaixos E tal E tem uns mapas Né Umas inscrições Assim Você consegue ler Nas inscrições Que ele tá vendo Assim Algo como Glorious Reclamation Sabe No mapa E ele pega uma daga Muito bonita Na cintura dele E clavejada E tal E emitir uma pequena aura Desbranquiçada em volta E finca assim Esse pedaço de pegaminho Escrito por Glorious Reclamation Desgraçados Não fossem por eles Eu poderia entrar de volta Novamente A capital Não nesse fim de mundo Nesse pão dito forte Por que eu fui me candidatar Pra isso E No terceiro dia Você vê ele Novamente no quarto dele Tipo Guardando a roupa Pra dormir Aí você vê Mais ou menos No quarto da noite Você percebe Que enquanto ele tá guardando As coisas No balbo dele Ele pega Que parece ser Um pequeno boneco Feito de madeira Que parece ser Um wyverninho Esculpido Sabe E ele vira assim O bonequinho Embaixo tá escrito Ao Lucy Com carinho Percebe que ele olha Pra esse pedaço de madeira Assim Suspira Ah Titia Saudades tenho de você E guarda novamente O brinquedo dele O brinquedo de madeira Dentro do baú Fecha o baú E volta a dormir Ok E essas foram As suas visões Longa da semana É Infelizmente Eu não consegui ver O que é A criatura Que consegue ver O invisível Ah Você tem uma criatura Que consegue ver O invisível Não consegui Ver Só coisas Construjadoras Aí eu vi também Você acha Que ele provavelmente Não se comunica Muito com os diabos Sabe Diretamente Mas ele não gosta disso Ninguém gosta Na verdade Bem pessoal Eu não consegui Ajudar mais Do que eu Já Pude agora Acho que foi Mais do que o suficiente Bem E vocês estão agora Próximos A Menador Gap Vocês tem aquela Pequena estrada Que vai se contornando As montanhas Aquela estrada bem perigosa Sabe Penhasca dos dois lados E vocês subindo Pela estrada Com a carruagem Sambagórica de vocês E vocês fazem A carruagem Acampam aí E no outro dia Vocês vão andar Algumas horas Eles vão chegar Até o forte O que vocês Pretendem fazer Exatamente Se preparar Para o possível combate Provavelmente É Vocês vão entrar Vocês vão entrar Como Estou perguntando Exatamente Qualquer ideia De vocês Vocês vão entrar Voando invisíveis Acho que sim Eu sei que Tipo Isso provavelmente Não vai Eu acho Que primeiramente A gente tem que ver Aonde A gente consegue ver Mais ou menos Onde estão As Eilines Isso Vocês não conseguem ver Só chega Na parte do forte Provavelmente Vocês vão tentar Fazer um scout Fazer um scout Invisibilidade Eu tenho 3 magias De nível 3 Mas invisibilidade Não ia usar Poção Ou O Peppa Ia Usar Eu tenho Esfera De invisibilidade Deixe a poção Caso a gente precise Da hora de sair Lembra que a poção Só 3 Isso 3 minutos É Não Porque ó Magia de nível 3 Que eu tenho Haste Dispel Magic Displacement Fireball Fly Gloom Blind Boats Lightning Boats Waterbrief Vampiric Touch Acho que eu vou pegar Duas Fireball Então Eu tenho Esfera De invisibilidade E o Haste Eu vou tirar o Haste E deixar Duas Fireball Então A gente vai durar Para uma batalha Provavelmente Só Então Se tiver Mais de uma Vai Tá bom Uma Fireball Um Fireball E um Haste Então Pronto Invisibilidade Não vai usar Então Tira aqui Scorching Ray Deixa Web Pode ser interessante Então Aqui E Eu acho Que a gente Devia fazer O Scout Galera Quem consegue Fazer Sem muitos Problemas Eu posso Tentar Não sei se Exatamente Sem muitos Problemas Mas Posso Tentar Ir lá na frente Ver se Conseguiu Ver alguma Coisa Tentar Do Do The Thing Beleza Vocês são durante o dia Ou durante a noite Primeira pergunta Eu não enxergo no escuro Mas se a lua Mas se a lua Tiver boa Tipo O dia em light Eu consigo enxergar Eu acho Que não tem lua Inclusive Atualmente Porque vocês estão na lua nova Só Olha a imagem É Seção da lua nova Tá começando a crescer Né É Ainda tá na lua nova Não chega no linguante Ainda Mas Tá muito escuro A noite tá muito escura Tipo De dia Bom Com invisibilidade Eu conseguiria cover Mas Airenes Não teria muito como Combater elas Então vocês vão durante o dia Ou durante a noite Gente Essa é a pergunta Não O file tem que durar de dia Não enxerga de noite Ah tá É Peraí Então colocam vocês aqui no mapa Fiz besteira Importar de dia Então Vai ter ativado aqui O bagulho de Global Illumination Então Vou colocar todo mundo no mapa Tá Mas só o file Instalar a princípio Falta quem? Falta o Tordek E falta A Ember Beleza Gente o que vocês estão vendo No minuto nada Tá carregando ainda Mas Bom Eu tô vendo até que bem Tem uma passagem aqui Tem várias Aparentemente certeiras aqui Com criaturas lá dentro Beleza Então tá certo Estão vendo Beleza Pai algo Eu não tô vendo nada Eu acho que eu não te coloquei no mapa Peppa Não, eu coloquei sim Não, não tá não Ah, agora tá Dá um ping Peppa talvez A gente tá do lado esquerdo Do superior Ah, agora eu vi Esse mapa é grande Deve estar carregando ainda Não, o Peppa falou que viu Uhum Agora eu vi Ah cara, eu vou indo pelos cantos Pra tentar Tipo Não ter visto Tipo Ninguém me vê Nossa Ó O Forte Menador Está localizado Sobre a sombra De um arco de pedra Que projeta-se Sobre a estreita passagem Formando um túnel curto e natural Na encosta da montanha A estrada se estreita Para pouco mais de 3 metros de dragura À medida que se aproxima do forte Terminando em um grande portão de ferro Que bloqueia a entrada para o pátio da fortaleza Ao sul do pátio Há um estábulo de pedra De um andar Enquanto ao norte Brota da pedra a construção principal Com dois andares Sendo que metade do andar superior Está construído diretamente No arco de pedra acima Numerosas seteiras Decoram as sombrias paredes de pedra Portada da construção E eu não coloquei Para tocar com a música do Forte Pera Então Coloca o Balboa aí também Pode puxar ele Pode puxar ele Então Basicamente Desse ladeiro Certo Para cá Desse ladeiro Para lá E tem uma pequena montanha Na sua frente A gente consegue ver Lá da parte de cima Eles conseguem ver as seteiras Ali Não consigo ver o que está Dentro das seteiras Eu acho Bem Vou ocultar aqui A visão está bizarra Das seteiras Conseguem ver Ali em cima Que tem uma Tem pessoas Várias pessoas Mas vocês não conseguem Identificar tanto Quem é Quanto são Mas você consegue ver Que tem formas ali na frente O problema é Que se você for ser mais do que isso Não tem como eles não te verem Pelo menos que você tenha Invisível Sabe Se eu vier para cá Encostar nas costas da montanha Eles vão ter visão para baixo Tipo Tem dois andares Do andar de cima Talvez tenha Tipo Isso é uma estrada Entendeu Uma estrada com penhasco Ali para baixo Menos que você Vai escalando A encosta da montanha Contra ela Sabe Ah Isso é um penhasco Isso é um penhasco Está caindo Ah tá E do outro lado do penhasco Tem a fortaleza Entendi Basicamente Só consigo chegar lá Mais na frente Invisível Provavelmente Eu acho que a gente pode Castar uma invisibilidade Nele E amanhã A gente volta Qualquer coisa Para não perder Uma magia de nível 2 Eu posso usar uma poção Também Eu tenho duas Se for para você Usar só agora Eu posso usar em você E depois A gente dormir É ué Eu acho melhor Eu, você Eu, o Peppa Tem 35 Invisibilidade Aqui Só que Existe a possibilidade De a gente Talvez não tenha Essa chance Se existem Se existem Eirines Talvez Talvez Elas consigam Me ver Mas não é invisível Então eu posso lá na frente Tentar conseguir a melhor visão Que a gente conseguir Mas Existe sempre a chance Para o Willard Porque junto com as minhas invisibilidades Eu tenho mais um monte de scrolls de invisibilidade Mais um monte de scrolls de vn Que é a coisa que eu mais faço nesse mundo É, eu tenho duas poções aqui Se precisar também Então Três Na verdade Que tem uma Que ficou sobrando no loot Ó, eu tenho 10 scrolls de invisibilidade Caramba Deixa o Fael invisível Então E toca o barco Beleza O Peppa Abre a sua mala Tem vários papéis diferentes Eles pegam um Começa a ler E vai pronunciando palavras Em dracônico E enquanto isso O Fael desaparece Aos poucos De braço Ficando transparente Até que vocês não conseguem mais Ver o Fael Errei O que eu queria fazer É isso aqui E você está invisível Ah Peppa Quanto tempo eu tenho? Oito minutos Não Sete minutos Esse scroll foi feito no nível sete? Foi feito no nível sete Você pagou o promiscor de nível sete? Isso eu estou perguntando Paguei sim Não muda tanta coisa Eu faço o scroll com metade do preço Ah, beleza Então pode ir Fael Eu estou indo lá Vamos ver o Fael Eu estou indo em stealth também Só me avisa se Realmente dá algum problema Beleza Saindo devagarzinho Tipo Devagarzinho assim Tentando não achitar nenhuma pedra E você chega aí Você está vendo Você está vendo Um grande portão de pedra Tipo Desculpa Um grande portão de ferro Abaixado Parece muito pesado E dos dois lados aqui Você consegue ver que tem Algumas casas de guarda Sabe? As gatehouses do portão Você consegue ver lá dentro Algumas engrenagens Algumas maquinárias Que devem ser usadas para abrir esse portão Então dos dois lados Nas duas casinhas Tem alguma coisa Você consegue ver aí Com alguma facilidade Que tem Aparentemente dois soldados De cada lado do portão Dois soldados Bem armados até São mais ou menos Isso aqui Que você está vendo Tipo Eles estão armados Com bestas pesadas Tem uma espada longa Na cintura E próximo eles também tem Umas alabardas Que eles podem utilizar Tá Eles têm bestas Espadas e alabardas Isso Beleza Tipo Esse lado aqui do prédio Nessa parte aqui Ele tem dois andares Qual parte? Esse aqui Eu acho que não leia errada A parte aqui de cima Beleza Sabe? Ele tem Ele parece que tem dois andares E no andar de cima Dele Parte dele é um Parapeito Sabe? Então Vou colocar uma visão Para você ver o parapeito Só um segundo Tá Isso aqui seria a parte de cima Lá Isso Isso A parte de cima é de lá Tem mais uns Seis soldados E tem duas balestras Uma apontando para cada lado Uma para a parte De que vocês entram A parte de sai Do outro lado tem um portão também Você consegue ver aí Tá Uma coisa que me preocupa O que é esse olho? Esse olho é a visão Ah, obrigado É a visão que eu dei para vocês verem Justo E esse aqui seria o local Para onde a gente entraria Se a gente Viesse voando, certo? Sim Vocês conseguiram por aí Ou direto do pátio também Vocês podem passar por dentro do pátio Ou vocês conseguem voando Para aí Ou voando para o pátio Basicamente O que teria no pátio Se eu consigo ver Através das grades Consegue O pátio É a área C2 Se eu não me engano O pátio da fortaleza É austério De pedra nua Tipo é pedra mesmo Sabe Não é terra Portões levadiços Ao oeste e leste Controla a passagem Através do forte Enquanto Portas duplas de pedra Ao norte e ao sul Permite a entrada Da construção E no estábulo Então tipo Tem o pátio Com os dois Portinhos de cada lado E tem portas duplas Que dão para os dois prédios O prédio mais alto A norte E o prédio mais baixo A sul O pátio é isso aqui Isso, exatamente E ele Tipo não tem ninguém nele É isso? Não Aparentemente Só tem pessoas Nas gatehouses Lá em cima Tem gatehouses Do outro lado também Do outro lado do portão Você acha que deve ter Pessoas lá também Você não consegue ver daí Tá O pátio é só isso? É pequeno? O forte é pequeno Ele não é grande Ok Eu jurava Só é estratégico pra caramba Entendeu? Eu jurava que ele fosse Bem maior Não, ele é pequeno Tá Quer dizer Você não sabe Quanto ele Se ele existe Mais pátio Mais pátio Dentro da montanha Você não sabe Se ele cresce pra baixo Se ele cresce pra cima E tal Mas Faz sentido A gente Descer no pátio Olha O pátio Parece que funciona Como uma espécie De Portão de fuzilamento Todos os mundos Conseguem tirar vocês No pátio Pelas Ceteiras Pelas Pestolas de cima O ideal Pelo menos Pelo que eu tô vendo Seria a gente Parar lá em cima Acabar com os guardas Em cima E acabar com as balistas Principalmente E ir descendo Pelo menos A gente eliminaria De um lado Do outro lado Também é Aberto em cima Não Outro lado É um andar Só Não tem nada Lá em cima A Ceteira Só com os guardas Da dentro Isso 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 Aham Tá Beleza Tipo Eu só Se eu realmente Vou terminar De dar um scout Por aqui E tal Se você realmente Fere Mais nenhuma informação Eu vou voltar Para avisar o pessoal É Eu acho Que você gastou Já foi os 8 minutos Mais ou menos Sabe Um pato Pra chegar E olhar E Pés pra voltar Eu consegui fazer Com a invisibilidade Mais ou menos Vocês fazeram alguma coisa Enquanto o Lord Estava fora Gente Eu aproveitei Fiz uma comunhãozinha Com os espíritos Da natureza E Escolhi um Rex novo Para mim De bruxa Qual Eu tenho um talento Que eu posso escolher Um Temporário Eu vou botar O Arden Que eu tenho uma proteção Que importante Sei Qual que é Sei Qual que é O que que é Proteção Ele ganha Uns bônus de armadura Ele gasta Em sempre Também Eu escolho Alguém Aí Essa pessoa Ganha Mais 3 De deflexão No CA Ou nas resistências Mas é Curtinho É só No próximo teste Parece Alguma coisa assim Tranquilo É até A pessoa falhar No teste Se eu não me engano É Enquanto ela passar Ela continua Alguma coisa assim É bizarra Essa bruxa Já vi Esse negócio Antes Beleza E o Eluard De volta Até vocês E bem no momento Que ele chega Aí Tuf Foi Nos vacaba Foi Conometrado Ah Bom O forte Parece ser Bem difícil De ser acessado Se a gente não Tivesse Nosso recurso Ele tem Duas áreas principais Que são Como a gente já havia sabido A parte da esquerda E da direita A da esquerda Parece ser o melhor local Para a gente passar Uma das ideias Que a gente estava tendo inicialmente Seria que a gente fosse Descer logo no pátio Mas Parece ser melhor A gente descer Na parte do 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 teto Do lado da esquerda Eles tem Vários soldados lá Então se a gente conseguir Dar conta deles rápido Talvez a gente tenha Alguma vantagem E se a gente fosse Descer direto No pátio Bom Se a gente não Tivesse para onde ir Era capaz de A gente se tornar Alvo fácil Dos dois lados Então Se a gente conseguir Eliminar pelo menos O lado da esquerda Primeiro E depois Seguir para Bom A gente precisa saber O que tem Lá dentro E Pelo menos a gente vai ter Teoricamente Um lado Do nosso favor Mas O que vocês acham? A gente já podia Descer na torre maior Do lado Do lado Que é Uma construção De dois andares Sim Talvez Vale a pena A gente começar De cima E ir descendo Sim A gente desce Por lá E vai entrando É Balistas São muito mais efetivas Para baixo Do que para cima A partir do momento Que a gente estiver Do lado delas Elas vão se tornar Inúteis A menina A roga A ember Estão todos A favor Sim Sim Eu estou Sim Me parece o caminho Mais seguro Na verdade Bom Quando estiverem prontos Só conjurar as magias de vocês E vamos Beleza Vou conjurar Se era de invisibilidade Beleza Qual que é a área disso? Dez Deixa eu rolar aqui Eu ainda estou lá No forte Com os menador Qualquer coisa Está todo mundo aí Na verdade O flight está por minha conta 10 feet de raio 10 feet Beleza Então quem estiver dentro Dessa área aqui Azul está invisível Mas eu não estou vendo nada Ai Me sumiu daqui Na verdade A ember está aqui Ela está invisível Não está se vendo Achei 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 Está no lugar errado Está boiando No lugar errado Beleza E a gente vai Então o roga Conjura a ciclo de visibilidade Ele criou uma bolha Em volta dele E a luz Basicamente Traspassa esse negócio Como se não existisse E quem Conjura a fire Como foi o flight De vocês Eu conjurei Você conjurou um fly Em cada um Foi o que você fez? Conjurei um fly Em cada um Dos strolls Em mim não precisa Eu também não Eu dou a mãozinha Para o roga E vai me levando Tá então Eu tenho um fly O baboa vai por dentro Da terra Por baixo Beleza Deixa eu pegar No segundo fly Então peraí Então o baboa Entra debaixo da terra Ele não vai andar Com vocês por cima O torda Que flutua Com a bota de flutuar dele Ele bate a bota na outra Está flutuando Dá a mãozinha para o roga Para o roga Para puxar ele E a Nina Monta na sua vassoura Beleza E vocês vão Vão voando Basicamente Vocês vão Notar aqui Certo? Mas O que vocês vão É chegar voando Ali por cima Vou pedir Para vocês Rolarem Para mim Todo mundo Rolar Um Uma Esqueci Stealth Vamos ver Se eles Notam vocês Eu acho difícil Mas Mais Mais 20 Mais 20 Mais 20 Mais 20 Mais 20 Que bom Que eu tenho Menos 1 Ha 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 Por que que eu tenho Menos 1 Armadura Deve dar penalidade 47 37 33 30 30 Beleza Então o menor Que eu tenho Então eu tenho Que rolar Pelo menos 30 Vamos ver Se eu consigo Caralho Tem Stealth Enfim É Eu acho que Não tá Dando penalidade Da armadura Ele rolou Um 15 No dado Também Mas Eu tenho Menos 1 Cara E ele Que tem a Full Plate Eu tô Com 8 De Stealth E eu só tenho Um ponto Colocado Nela É A Full Plate Deve estar Contando É Deixa eu Dar uma olhadinha Aqui Se vamos ver Se É Mas nesse caso Daí O importante É o O 10 Beleza Eu vou tirar Esse negócio Do portão Aqui Gente Porque Isso é pra nada Esse portão Aqui E vocês Conseguem Passar voando Você percebe Os soldados Muito atentos Olhando pra vocês E tal Sabe Mas Tipo Vocês estão Indo bem Devagarzinho Flituando Tipo Sem fazer Muito barulho E o nome deles Te percebe Eu não sei Vocês estão aqui Foi quanto? Eu não sei Não Ainda foi maior Que o da Nina Ninguém passou Eles não te perceberam E vocês chegam Aqui Basicamente Vocês querem ficar O que vocês querem fazer Vocês estão aqui em cima Voando Invisíveis O que tem Desse lado Aqui Vocês estão Basicamente A parte de cima Do forte Aqui embaixo Pra frente Tem o pátio Basicamente O pátio Começa aqui embaixo Pra frente E do outro lado Todo mundo Vai chamar atenção É melhor A vantagem A vantagem Disso É que Tipo Vocês continuam Se mantendo Na invisibilidade Tipo E quem estiver Tentando atirar Lá embaixo Não vai saber O que está acontecendo É Então Será que a gente está Na torre mais alta Onde fica a porta Só tem essa porta Aqui Aparentemente Sim Tem outra Porta aqui Também Se eu não me engano Mas tipo Tem uma galera Aqui debaixo Que vai conseguir Atirar na gente Eu acho Aqui Aqui Nossa Imagina A gente está Na torre mais alta A gente está Na torre mais alta Eles conseguem Se eles saírem Das Das Seteiras Sabe Estão nas Seteiras Agora Se eles saírem Eles conseguem atirar Na vocês Dentro do Gatehouse Não conseguem Não tem como Tá Tipo Se a gente For fazer isso E for atacar Eles invisível A gente vai conseguir Derrotar eles Muito fácil Inclusive Se vocês tiverem Aqui em perto Impedindo que eles Fujam Só que Isso provavelmente Eles vão Chamar atenção E vão tentar Chamar as irines Quando elas vierem Elas vão Enxergar invisível Então Nesse caso O combate Vai começar de verdade Sim Mas de qualquer forma Seria bom A porta Está aberta Eu olho Caio A porta está aberta Ela está Encostada Não está trancada Dá pra abrir Ela só está encostada A gente pode entrar E trancar os caras Para fora A partir do momento Que a gente estiver Tentando passar Para o outro lado Se a gente precisar Eles vão tirar Na gente Com balista Não é então A gente ainda está invisível Abriu a porta Acho que não arranca Invisibilidade Não Mas a gente Não vai conseguir Fazer tudo Aqui invisível Lembra Que dura Alguns minutos Só Mas a gente Não precisa Limpar a torre A gente precisa Entrar A gente precisa Sair daqui Depois também Quanto mais gente Em pé Vai ser mais difícil Eu posso dar Uma fireball Aqui Eu acho Que eu consigo Empurrar dois soldados Para baixo Com burrush Daí você Daí você Daí você Daí você Da fireball Do outro lado A defesa Que a Nina Colocou Dura quanto tempo? Até alguém Cair Mas ela tem Alguma duração? Eu escolho Uma pessoa Aí essa pessoa Específica Fica com a proteção Até Ser acertada Ou falhar Num teste Aí depois eu uso Minuto Eu fico Usando infinito Esse negócio Por uma hora Pelo menos Legal Cara Mas você foi Para 29 Que seria É deflection Bônus É mais 3 De deflection Eu tinha um bônus De mais um Era 27 Antes Uau Olha Se quiser Uma vez Por dia Eu posso Dar uma magia Empowered Pra que Gastar nisso Aqui Gente É isso Que eu pensei É soldadinho Vai dois Para cada lado E mata Tudo Eu acho Que eu Rogar Embry Todo A gente Mata Ele Sem Sem Imagina Inclusive Então Se eu conseguir A gente Primeiro Eu acho Que eu consigo Jogar Esses dois Sonados Daqui Da Toda Problema Que são Nossos A Pega De prevenida E já Pega Essa linha Aqui Já Empurra Os dois Rola Rola Iniciativa Aí Vai Iniciativa Vocês Podem jogar Até que Horas Ah De infinito Pode Vem jogando Ah Não Manhã É sábado Com aula Se fosse semana passada De manhã E a tarde De manhã E a tarde Até que hora Você pode vir Eu queria ir até no máximo Meia noite Sério Se não depois amanhã Eu fico pescando E não Sabe que hora São Meia noite Sim Meia noite Tá Porque esse combate Aqui Ele é basicamente Tipo Todo mundo Contra vocês Sabe O pessoal Começou a surgir Brotar E atacando vocês Então provavelmente Vai ser Demorado Então acho Que talvez É melhor a gente Parar por aqui Se fosse semana passada Até rolava E até Vou fazer bico Mas enfim Hoje eu já Dormi pouco Essa noite Cheguei da gira Tarde pra caralho Ontem Já tô no pó Aqui Bom Deixa pra próxima Beleza Então eu gastei Cinco horas Pra ir pra uma dungeon Hoje Pelo menos vocês viram ela Você sabe Nosso talento Pra enrolar É É grande É horrível A minha vontade De jogar É grande Cara Te juro Que eu adoro Last Stand Adoro Adoro Eu tô com uma grande vontade De jogar Zerinho De uma vez De começar o negócio Mas Eu tô vendo a Erin Nesse cara Eu tô olhando pra ela Aqui Entra logo no combate Sua filha da mãe Você não tá vendo Mas Infelizmente Teremos que parar por aqui Tá tudo preparado Tudo pronto Tipo Desse poder a gente joga Sabe Tá de boa Só marcar um dia A gente joga Tranquilamente Mas Tipo domingo Sete da manhã Tipo amanhã Não domingo Sete da manhã Tem até o feijão Bem gente Muito obrigado Pra quem nos acompanhou Caio Um incentivo Se a gente Terminar o forte A gente sobe de nível Sobe Ó Eu ganhei minha armadura Então a gente continua jogando Então você não precisa trabalhar amanhã É o que não É o que não É o que não muda Se vocês me falassem Que ia durar uma meia hora Até dava pra segurar Entendeu Mas não vai Vai durar uma hora No mínimo Olha Eu acho que se juntar Todo mundo No mesmo bolinho Da Fireball Talvez Eu não sei se Mas tem que agrar A torre toda Entendi Agradecer aqui Nossos espectadores Obrigado ao Augustelos Obrigado ao Sopoqui Ao Augusto Augusto Zerri Ao Giriobi Goriobi Gorbi Não sei pronunciar Me desculpa Gustavo Malek O Halendi Ao Twitter Slow E todo mundo que apareceu aqui Pra acompanhar a gente Que deu um olá O Ibrahi Quem mais apareceu aqui Mais cedo Um monte de gente Conversando com a gente Hoje aqui Muito obrigado E continuamos oportunamente O próximo jogo Vai ser essa porrada Vai ser porrada A sessão inteira Provavelmente E continuamos oportunamente Valeu aí E boa noite Valeu povo Boa noite Alô Boa noite Beijos de luz Pra vocês Até